A gente está há uns 4, 5 meses trabalhando, entre as várias questões que a gente tem tocado, uma delas é o BrioDizzo. Então, nossa equipe, formada por jornalistas, temos ido a campo, fomos ao Nordeste algumas vezes, ao Mato Grosso, para fazer a pesquisa e conversar com as lideranças sociais, membros do governo, sindicatos, cooperativas, para tentar conhecer um pouco a realidade. É um trabalho que a gente já faz há alguns anos, como eu disse, desde 2008, e é interessante que a gente pôde retornar a alguns lugares onde a gente já esteve anos passados, para saber como é que está a situação relacionada ao BrioDizzo. Eu vou fazer uma rapidíssima, como todo mundo é entendido nesse tema, uma rapidíssima apresentação dos pontos principais do problema, porque me interessa depois na reflexão que eu faço a seguir. Então, tem essa efeméride aí, esse ano vão fazer 10 anos, apesar de ter várias leis que foram editadas, mas a gente escolheu o lançamento do marco regulatório, então vão ser 10 anos em 2014. Então, como objetivos principais que a gente pode recolher, na época do lançamento do programa de BrioDizzo, estava a introdução, a foto não estava aí, eu juro que estava um pouco mais embaixo, mas ela subiu ali, mas o objetivo do programa era colocar um novo combustível na matriz energética brasileira, com inclusão social e desenvolvimento regional, e atender a agenda ambiental. Era um momento, para quem viveu aquele período, era um momento que se discutia muito a tal da escassez do petróleo, a elevação dos preços do petróleo, o ritmo de gastos que o Brasil tinha para importar diesel. Então, o biodiesel surgiu como uma alternativa para diminuir esses custos, e por conta de uma sensibilidade que o governo na época tinha para a questão social, aventou-se a possibilidade de fazer uma política pública que pudesse trazer inclusão produtiva e desenvolvimento regional, para criar uma história diferente do etanol, que ainda é uma estrutura muito concentrada. E também atender a agenda ambiental, no sentido de que é um combustível renovável, um combustível que emite menos carbono, então, tinha tudo a ver de você incentivar a produção de biodiesel. Bom, a gestão do PNPB é feita por uma comissão executiva, interministerial, acho que esse é um ponto importante, porque sinaliza algumas das dificuldades que o programa tem, por conta de políticas públicas que são geridas por diferentes atores, por diferentes interesses, geralmente são passíveis no surgimento de conflitos, e a depender de como esses conflitos são resolvidos, você pode tomar algum ou outro da política pública. Então, para mim, esse fato é um fato importante de entender que o PNPB é uma política que depende de vários atores na sua gestão, e o MDA, por exemplo, é um deles. Aqui uma imagem das plantas de biodiesel no Brasil, onde elas estão concentradas, e aí a gente já pode ter algumas ideias sobre aqueles objetivos iniciais do programa. Então, para quem se lembrar da época, uma das metas do governo era vamos trazer o desenvolvimento regional do Nordeste através de oleaginosas produzidas do Nordeste. Dez anos depois, esse é o boletim mais atual da Agência Nacional do Petróleo, dez anos depois você pode ver que a concentração de usinas, de biodiesel, está no centro-sul do Brasil. E aquele eixo, que seria o eixo necessário de ser desenvolvido para que houvesse inclusão produtiva, foi pouco desenvolvido. Aí falando do Nordeste e falando da região Norte do Brasil. No entanto, se a inclusão produtiva hoje tem dados um pouco mais modestos, a gente pode falar mais, eu acho que o André vai falar sobre isso também depois, o biodiesel hoje já tem um valor importante na matriz energética brasileira. Então, essa é uma imagem que mostra o tamanho da produção de etanol, em torno de 28, 29 bilhões de litros de etanol, a parte vermelha. E a parte verde, considerando o B7, você tem aí o patamar do biodiesel que está chegando aí em 15, próximo a 20% da produção de etanol. Então, digamos assim, o biodiesel com o B7 já vai ser um produto considerável na matriz energética brasileira. Com o B5, até a semana passada, podia se discutir, representava ali 8, 9, 10%, mas superando esse patamar, a gente já vê importância e o quanto de grana que o setor movimenta. Bom, a gente tentou, no nosso trabalho, olhar duas questões centrais na cadeia do biodiesel. Uma delas, pensando nesse ponto de vista da inclusão produtiva, era olhar o semiárido. A outra, era olhar os assentamentos da reforma agrária. Porque, certamente, são duas regiões que se aquele paradigma inicial da inserção produtiva for correto, então, essas duas áreas, esses dois espaços, tanto o semiárido quanto os assentamentos deveriam ser contemplados. Então, a gente procurou, no nosso trabalho de campo, olhar esses dois espaços e ver como que eles estão. Então, nas nossas visitas aos projetos do semiárido, a gente pode notar um clima muito difícil com relação à imagem do programa de biodiesel. Isso não só pela política pública, mas por questões climáticos, acerca dos últimos anos, acabou, por exemplo, a produção de mamona, tem um gráfico que depois vai mostrar isso, porque não caiu. Então, a questão da insuficiência hídrica foi muito grave. Há uma reclamação constante de falta de crédito dos pequenos produtores, assistência técnica insuficiente, a falência da Brasil com o diesel, ainda, anos depois, ainda deixa suas marcas. Então, a gente teve na fazenda Santa Clara, no Piauí, que foi a fazenda onde o ULA lançou o programa, onde lançou, onde posou com fotos com a mamona, e tal, e é uma fazenda onde hoje pouco se produz, onde a atividade produtiva é muito excipiente, e ainda se comenta o que vai acontecer com aquela região após a falência da Brasilia com o diesel. E há um problema grave de desorganização e alguns casos de corrupção em cooperativas, isso é uma informação que a própria FETRAF admite e coloca como um problema, nessa região dos semi-ábitos. Tinha muitas cooperativas no início do programa que atuavam com o selo, o selo que é o instrumento que permite a inclusão produtiva dos pequenos produtores no biodiesel, então, no começo ali do programa você tinha 15, 16, 17 cooperativas envolvidas, e hoje, segundo a FETRAF são 6, 7 cooperativas, as outras não conseguiram se manter, seja por falta de produção, ou falta de produção de qualidade, seja por desinteresse com relação aos benefícios que o PNPB traria. Aí é um gráfico da Mamona, se você olhar ali o lançamento do programa final de 2004, até 2012, era uma tendência de queda da produção de Mamona. Então, a Mamona que era uma das referências em termos de potenciais para a inclusão produtiva, ela infelizmente não vingou e aí, além da questão da própria política, mas o fator central nos últimos dois, três anos foi a seca que prejudicou a produção. Esse é um gráfico que mostra a produção de biodiesel, a atenção principalmente para o Nordeste e a conta vermelha que mostra a produção de biodiesel no Nordeste. Então, você vê como que na região que a gente jura que deveria ser a região mais beneficiada pelo programa, onde deveria haver inclusão produtiva, a produção é muito pequena em relação a outros estados onde o agronegócio é muito mais estruturado. Bom, aí coloquei duas frases que são, que tentam fazer um diagnóstico da questão. Então, uma do George Fletcher que está aqui hoje, de que o foco para a gente olhar o PNPB é a inclusão social e talvez aí estaria o potencial do PNPB e não a inclusão produtiva pelas dificuldades. Ele vai poder explicar melhor o que ele quer dizer com isso. E lá na FETRAF Bahia, com quem a gente esteve, é uma sensação de que o governo não vê o SEMIAR como um público para a inclusão produtiva e ao contrário vê o SEMIAR como um público para receber políticas de inclusão social e transferência de renda. Após a Brasil EcoDiesel, uma das soluções para fazer avançar o programa de biodiesel no Nordeste, favorecer a inclusão produtiva, foi a entrada da Petrobras no mercado de biodiesel no Nordeste com a construção de três usinas em Candeias e Quixadaí e Montes Claros e parcerias no sul do Brasil para comprar a produção em outras usinas. Em termos de atuação do governo e de política pública, uma das iniciativas foi inserir a Petrobras biocombustíveis nessa arena, no semiárido, no sentido de favorecer a inclusão produtiva. No entanto, quando você olha os números que a Petrobras tem a mostrar, são muito realmente modestos. Então, o dado que a gente conseguiu junto à direção de compras, o Zé Augusto, é de apenas dois mil produtores do semiárido sendo atendidos nos programas de assistência técnica pela empresa. Então, é claro que existem outros programas do MDA, por exemplo, fazendo assistência técnica, mas colocando-se a Petrobras biocombustíveis como plataforma de recuperação após a falência da Brasil acodísel, os números realmente são muito modestos. Há um programa também no semiárido da Secretaria de Agricultura da Bahia, mas também com números muito pequenos envolvendo algo da ordem de 15 milhões de reais e atendendo um pouco mais de mil produtores. Então, vocês vejam que perto daquela dimensão da produtiva que a gente vai atingindo com o B7 hoje, a mistura de biocombustível com o diesel de petróleo, a ordem de grandeza é muito pequena. Bom, a FETRAF, que foi uma das organizações que nos ajudou no trabalho de campo, na Bahia, sobretudo, ela tem uma avaliação muito negativa sobre os rumos e o futuro do programa. A percepção é que a inclusão dos produtores na cadeia não é prioridade do governo e as metas traçadas, pelo menos que eles escutam falar, então, de 8 mil produtores na região do semiárido incluídos no programa, elas são muito pequenas na avaliação deles. Bom, um outro tema que eu queria levantar é que são os assentamentos. Então, no Mato Grosso existem hoje 547 assentamentos e apenas 15 deles estão inseridos no PNPB. Sendo que Mato Grosso é o grande produtor de biodiesel do país em torno de um quarto da produção da capacidade produtiva do Brasil instalada. Apesar disso e apesar de ter esse potencial nesses assentamentos de reforma agrária que em tese poderiam ser ter seus produtores incluídos infelizmente um montante de parceleiros atendidos ainda é muito pequeno. Em geral os argumentos que a gente encontra conversando com essas pessoas é que há uma grande distância da maioria dos assentamentos locais para os povos industriais do Estado que encarece o frete. A infraestrutura local geralmente é deficiente então o acesso a água por exemplo é uma dificuldade nesses assentamentos o escoamento da produção problemas fundiários são graves sobretudo em termos de regularização das terras então sem a regularização dos lotes onde eles estão assentados é muito difícil ter acesso ao PRONAR por exemplo ter acesso às DAPS para você poder participar do programa ainda que muitas delas sejam fornecidas provisoriamente. a gente olhou em especial um dos um dos um assentamento chamado Dom Osório em Campo Verde fica mais ou menos a 200 quilômetros de Cuiabá são 60 famílias e mais ou menos um terço está engajada na produção de soja para a cadeia do biodiesel existe uma empresa chamada Biocamp que atua junto a esses a esses produtores em 2010 as famílias ainda não haviam obtido do INCRA anos depois de serem assentadas o contrato de concessão de uso da terra que permitiria que elas tivessem acesso a linhas de crédito para trabalhar na produção e fornecer para o biodiesel e há um caso em especial nesse nesse assentamento então um conflito de dois órgãos do governo o INCRA e o MDA no sentido de sem a titulação do terreno sem o certificado o contrato de concessão eles não têm acesso a DAP e aí há uma dificuldade grande de serem inseridos e aceitos como participantes do selo essa realidade segundo movimentos sociais consultados do Mato Grosso também se encontra em outras regiões do estado um problema um problema extra que que houve nessa região foi o tipo a modalidade do contrato entre nesse assentamento do Dom Osório foi o tipo de contrato entre a empresa a Biocamp com a cooperativa que atendia a região a cooperativa dos assentados sindicatos assentados porque na avaliação de um parecer do INCRA e do TCU do Norte Contas da União como a empresa atuava na maior parte da organização da produção de soja fornecendo insumo fornecendo verba fornecendo assistência técnica e o produtor atuava pouco naquela atividade praticamente a produção independia do trabalho do agricultor assentado tanto o TCU como o INCRA consideraram aquela relação como uma relação de arrendamento em que o assentado estaria arrendando sua terra para a empresa e isso causou uma série de transtornos a ponto de afastar alguns parceleiros do programa de biodiesel então essa questão fundiária pelo que a gente apurou lá na região do Mato Grosso nos assentamentos é uma dificuldade grande para a inclusão dos produtores no programa de biodiesel a inclusão quando acontecia sempre por via da soja porque aí era possível a partir das relações com as empresas que forneciam os insumos forneciam muitas vezes material o maquinário para fazer o manejo e a colheita então aí se permitia se permitia a expansão da soja de um assentamento então e um outro ponto que a gente já tinha apurado e ouvido em 2008 2009 no Mato Grosso e que se repetiu agora era um tipo de fraude que se fazia com as DAPs com as autorizações então muitas empresas com necessidade de conseguir de conseguir participar do CED ter acesso aos leilões e precisavam das DAPs elas negociavam isso no mercado de assentamentos conseguiam autorizações junto a produtores que na verdade não produziam aquilo que estavam dizendo que produziam então essa é uma realidade que a gente encontrou novamente nesses assentamentos do Mato Grosso em especial em Dom Osório bom e por fim um tema que eu para encerrar a minha fala um tema que a gente quer tratar nesse trabalho nessa cartilha é a questão das cadeias produtivas porque como eu disse no início a expectativa do biodiesel o biodiesel quando foi concebido ele foi colocado num paradigma naquela época era o paradigma do desenvolvimento sustentável que aí dependia da realização de três tripés tripé econômico tripé ambiental tripé social o biodiesel poderia ser um instrumento para alavancar isso regionalmente no país e uma análise que a gente vai fazer que a gente deve fazer nesse trabalho é a análise das cadeias produtivas é saber se as cadeias produtivas do biodiesel estão ou não sustentáveis desse ponto de vista social e ambiental então o que a gente fez foi procurar olhar por exemplo algumas listas de regularidades ambientais e sociais e ver se essas se as empresas que atuam no ramo de biodiesel estavam seguindo essas listas a fim de limpar suas cadeias produtivas e a gente percebeu que houve muitos problemas então apenas no na região do Mato Grosso se você procurar a lista de áreas embargadas pelo IBAMA por diferentes problemas ambientais a gente conseguiu identificar cinco casos de áreas que estavam embargadas mas que mesmo assim o produtor o fazendeiro manteve a produção nessas áreas embargadas e empresas de biodiesel adquiriram esses produtos então um exemplo que a gente dá é o caso do frigorífico Basfri só para citar alguns nomes é que ele vendia gordura bovina para uma outra empresa que fazia o processamento dessa gordura chamada reciclagem de subprodutos do Mato Grosso uma empresa lá em Varzea Grande e essa por sua vez vendia para Petrobras para Amazon Bio para potencial biodiesel para BS Bios para Binatural para Bionasa e para Caramuru quer dizer uma empresa que teve uma área sua embargada por problemas ambientais passivos ambientais conseguia se inserir dentro da cadeia de biodiesel por conta de falta de mecanismos de controle de filtros dentro dessas empresas inclusive a Petrobras então a gente indicou mais cinco casos semelhantes a esse só no Mato Grosso o problema mais grave ainda é que são o trabalho escravo o trabalho escravo existe o Brasil hoje uma atuação forte uma legislação forte em combate ao trabalho escravo tanto da sociedade civil do qual o Repórter Brasil participa ativamente quanto do governo do Ministério Público e o trabalho que a gente faz no Repórter Brasil é monitorar essas cadeias produtivas de trabalho escravo para saber onde é que esses produtos estão estão indo e a gente pode identificar também no Mato Grosso 22 casos de empregadores que foram flagrados com trabalho escravo certo e que vendiam sua produção para a empresa de biodiesel para citar um exemplo um produtor que está na lista suja chamado Aldo Pedreschi pecuarista que é que vende e fornece gordura animal para a produção de biodiesel para a JBS uma das maiores empresas do setor de fricolífico do Brasil então a gente acredita que esse tipo de problema nas cadeias produtivas primeiro isso é um problema e isso as empresas de biodiesel atentam um pouco ainda e um outro caso são irregularidades trabalhistas gerais então a gente pode verificar oito casos de fornecedores de empresas de biodiesel que tinham problemas graves por exemplo a Biopalma uma empresa da Vale no Pará que trabalha com biodiesel de D&D e que por conta de uma terceirização em massa dos seus funcionários teve que assinar um TAC em termos de conduta com o Ministério Público do Trabalho a fim de criar um plano de contratação desses funcionários então em resumo a gente quer olhar nessa pesquisa nessa cartilha que a gente vai fazer esses três temas esses três espaços o semiárido os assentamentos e essa questão das cadeias produtivas do biodiesel que ainda olha um pouco para a questão da sustentabilidade apesar do biodiesel combustível renovável e tal existe pouco carbono no entanto esse controle da sustentabilidade das cadeias ainda passa um pouco ao largo das empresas eu encerro por aqui e acho que eu queria convidar o André para fazer a próxima exposição e aí me desculpe e aí eu não falo isso eu não sei que atualmente tem uma torcida que não é uma crise danada mas queria agradecer ao Porta Brasil e o Matel do convite inicialmente era uma data a gente vê que é uma agenda bem complicada na Brasil mas para nós é importante vir um evento desse discutir com vocês não vir aqui passar a ideia de ser o melhor programa do mundo mas mostrar como é que ele está hoje eu acho que promover essa instituição é interessante parabenizar o trabalho da Porta Brasil as pontuações que foram tendas das diferentes regiões que evidentemente é um trabalho o seu social hoje ficou muito robusto eu vou mostrar outra vez aqui ele tomou uma proporção muito grande no início do programa a gente falava de uma capacidade de produção de enfim vou mostrar a lei de produção de biodivismo mas eu estou falando de você como você mostrou o gráfico de 3 bilhões de vidros de biodivismo ou seja está saindo de uma produção de zero para onde está entre os maiores populares do mundo e o seu naturalmente acompanha quem tem sempre um comparável de produtos então isso tomou uma proporção muito grande um número de grandes e evidentemente eu acho que não só de biodivismo mas qualquer político qualquer cadeia produtiva vamos observar problemas vamos observar coisas boas eu acho que essa discussão que é importante eu acho que definitivamente o programa de biodivismo e o seu combustível social não são fielmente ou exatamente da forma que eles pensam nisso acho que é uma apagatação muito clara pois ele existe hoje o seu combustível social funciona tem a diretora familiar participando e eu acho que é um pouco dessas informações que eu vou tentar passar eu vi na programação 20 minutos vai adiantando a gente cumprida o tempo se quiserem tem a vontade para fazer perguntas na apresentação ou fica para depois pode passar eu resolvi fazer um slide primeiro slide só para mostrar qual é o retrato de biodivismo hoje no Brasil como diz como o programa está hoje então hoje nós temos uma mistura tínhamos uma mistura vigente até quarta terça que é da semana passada ou temos até agora até o próximo leão de 25 significa 2.9 bilhões de litros de biodivismo B6 e B7 foram anunciados agora na quarta pela presidência 6% de biodivismo a partir de 1º de julho 7% a partir de 1º de novembro se vocês se atentarem na medida provisória que foi publicada no diário oficial na quinta foi criada também uma espécie de uma banda parecida com a nossa experiência do ventanol de gasolina ou seja B6 e B7 mas a depender da estrutura econômica o governo pode retornar para B5 criar uma espécie de banda como B5 Brasil é o segundo maior mercado mundial de biodivismo o segundo maior consumidor e hoje é o terceiro maior produtor muito possivelmente com B6 com B7 nós seríamos também o segundo maior produtor ficaremos o segundo consumidor e o segundo produtor a nossa produção no caso do Brasil é muito próxima ao consumo ou quase igual a mistura compulsória diferente de países como Argentina que é um grande produtor mas não tão grande consumidor que exporta no Brasil é meio que fala-fala é o único programa que ela não conhece na inclusão de agricultor familiar foi o único programa no mundo que se ousou fazer isso uma característica importante também nós temos usinas em consolidação há uma pendência hoje observada de verticalização ou seja existe uma baixa competitividade de usinas que o único negócio é biodivismo então usinas que só produzem biodivismo e que dependem da compra de óleo vegetal muitas usinas que são seus próprios concorrentes no mercado biodivismo acaba ficando então é o que a gente observa na imprensa recentemente uma série de usinas estão quebrando então são de fato é bom enfim é uma discussão mas as usinas que estão se tornando mais competitivas são aquelas que compram grão que esmacam produzem farelo produzem óleo produzem biodivismo e nós vamos ver também que a própria diversificação de matéria-prima no programa depende muito disso de verticalização e de diversificação de negócio todos os casos de arranjos produtivos com oleaginosas diversificadas por usinas de biodivismo que não tinham aquela oleaginosas no seu portfólio de negócio acabou elas acabaram tendo uma dificuldade e que ela não está fazendo simplesmente uma própria disposição vamos comprar um gergelim em Goiás e o que vão fazer com esse gergelim vão revender os casos de sucesso de diversificação a gente observa que são aqueles casos que a usina tem aquela oleaginosa como um negócio não necessariamente para o biodivismo mas para a hora para a área que toca uma importante o modelo tributário federal de pisco-fins pensado em isso do programa ele é ineficiente para diversificação regionalização e cultura familiar isso é uma observação que ele já faz então não estou falando que não existe incentivo tributário na produção de diversificação ele existe só que ele a calibragem do incentivo tributário para promover ou para que ele nos cobrir aquele custo adicional de si para o nordeste produzir uma mona onde ir com assentamento o norte do Mato Grosso produzir uma olhada de nós da diversificada ele não funciona principalmente também porque nesses últimos dez anos lá para cá surgiram uma série de medidas provisórias o sistema tributário brasileiro é muito complexo uma série de medidas provisórias de incentivo tributário de pisco-fins para a cadena soja recentemente inclusive que acabaram também sombriando essa questão do benefício tributário para a diversificação para outros então isso é uma constatação importante isso é uma constatação por uma generalidade do Ministério como Metagrada que são como o Ministério que vai fazer vai motivar o que o Marcel falou a gerência do programa de prejuízo tem por 14 mil séculos poderia ser diferente não impossível é um programa que tem diferentes facetas tem mercado e cadeia de combustíveis consumidor questão trabalhista questão ambiental questão da agricultura familiar tem ANP tem limas e meditores tem as montadoras tem as fábricas de motores são várias são várias partes que a gerenciar o programa extremamente necessário seja assim a multidisciplinar mas também aumenta a complexidade ou sempre aumenta a complexidade porque aqui como você falou nem sempre o objetivo do MDA ou os anseios do Ministério do Ministério do programa são facilmente reproduzidos porque enfim é uma negociação entre partes a soja é que continuará dominante isso é fato as outras matérias são salas produtivas e mercados outros mercados mais remuneradores nós estamos falando a maioria das vezes de óleos nobres seriam inviável economicamente produzir biodiesel a partir deles e que seria um crime queimar esses óleos de fazer biodiesel ou seja, o pior uso de esses óleos nós estamos falando de um óleo marrona 7 raízes unidos um óleo de canola não sei vai no mercado para olhar quanto custa um óleo de canola um óleo de girassol são óleos nobres e mesmo que não fossem tão caros se você for olhar um exercício fácil pegar na Conag a produção de oleaginose no Brasil aplicar um coeficiente de produção de óleos que você tem na produção de oleaginose não teria condição de suportar hoje esses 3 bilhões de litros a única oleaginose com capacidade dentro do conceito de segurança energética o que tem segurança energética você tem escala segurança qualidade produção e preço hoje é a soja que atende e matéria-prima para a produção de polígios a pálgula de óleo poderá ser uma alternativa a soja no médio prazo dificilmente vai substituir totalmente mas talvez possa conseguir aumentar a sua fatia naquele portfólio de oleaginose usado dificilmente vai substituir a soja pelo valor de 30 bilhões de hectares a soja é uma potência no Brasil então mesmo que o Dendê produz 4 toneladas de óleo por hectare versus 600 kg de óleo por hectare que a soja ou seja produtividade do Dendê muito mais alta na balança mas chegar a competir com a soja que tem 30 bilhões de hectares no Brasil é uma coisa louca o que a soja hoje representa comparado a outras grandes então acho que isso é um retrato hoje de como é que é o programa pode passar aí mais um aí também um gráfico importante que mostra que os preços de biodiesel vem caindo então assim a produção aumentou muito entraram novos players a competição no mercado do biodiesel é muito grande principalmente agora nos últimos anos a entrada de novas empresas e grandes grupos empresariais como se pode de fundo de cargir o ADN da Língua da Língua da Língua da Língua da Língua a Petrobras aumentou sua capacidade de produção enfim então esse gráfico mostra o seguinte a linha roxa em cima é o preço médio de cada todo o leilão do Dendê existe um preço máximo de referência por região o preço que você pode passar ali são os preços médios de referência ali em vermelho são os preços efetivamente praticados o produto que eu disse está sendo vendido em média a 1,90 mil e o preço do óleo então você pode ver que o preço do biodiesel tem que se aproximar as margens da indústria estão apertadas isso é uma constatação ainda na vigência do D5 que a indústria estava trabalhando com a capacidade ociosa com o D6 e o D7 pode se alterar é só no final e são gráficos para os polímpicos os boletins do milagremedia da R&P e tal então é um desafio para o setor produtor que precisa reduzir o custo para ser competitivo e num cenário em que o benefício tributário que a gente acabou de dizer não remunere esse custo adicional talvez fazer um arranjo produtivo melhor no Nordeste o que exige um custo mais alto evidentemente então é um desafio para o programa hoje o setor que está com o setor cada vez mais competitivo com as margens mais apertadas como que a gente calibra esse custo adicional de trabalhar com agricultores familiares mais frágeis em regiões mais excessivas agora por outro lado é aquela história da complexidade da gestão por outro lado beneficia o consumidor de combustível tem um impacto visório na inflação do Brasil como a preocupação do governo sempre foi biocombustíveis em geral sempre são mais caros que o combustível esposa então essa diferença de preço entre um biocombustível e um combustível fóssil a sociedade pagará por isso pelas externalidades positivas mas evidentemente a economia sempre é um fator fundamental nas decisões do governo não unicamente mas tem um peso muito grande então o fato do biodiesel hoje estar caindo de preço pode ter certeza que foi um fator preponderante no anúncio recente do 2016 e do 2017 o governo viu que isso vai ter um impacto visório na inflação brasileira não tem não tem o impacto no passado isso vai ser confuso aí também uma contratação interessante que o que a gente falou que o programa era no início e o que esteja longe sempre mostra o crescimento do perfil da justiça é uma revolução da capacidade média da usina esse gráfico mostra a linha a linha a linha verde é a capacidade média das usinas e o Brasil deve ter a capacidade média das usinas como o seu mas tem duas linhas que mostram que a usina das usinas em média nos tornamos de grande porte a capacidade média da usina está sendo de grande porte então hoje existe uma produção de bebido muito grande que se torna para se fazer em seu uso social pode passar no uso do seu eu clico a mais duas mas se ela está aparecendo lá se se configurou mas ah não vamos se não apareceu é para apresentar a gente eu falo hoje existem 46 unidades produtores de bebido por seu uso social então temos 57 usinas no Brasil 46 tem o seu 80% das usinas que elas produzem essas 46 usinas elas respondem hoje por aproximadamente 90% da capacidade e por um indicador mais importante que elas respondem por 99% da produção de bebido então praticamente o biodiesel produzido é produzido por essas 46 usinas com o seu e e como o Marcel mostrou lugar aqui pode se ver a maior concentração de usinas no Brasil que é reproduzido também no Brasil tão perto da matéria-prima ou perto do mercado consumidor centro-sul também é um de fato os passagens mais um aí também um gráfico que mostra a visão da indústria e aquele número de produtores que nós imaginamos do centro da parte da ouro do nosso nós tínhamos em 2005 que é 140.000 metros curtos de agência que o mercado cresceu em 2003 foram quase 3 milhões de metros curtos de agência aumentou muito eu queria dizer que mesmo o índice do centro social a adesão da indústria sempre foi muito grande esse gráfico de baixo mostra que a produção de agência de agência de agência de agência 95% se viu do conselho social existe a adesão política que pelo menos a indústria aderiu que deu uma queda em 11 foi o único ano que a representatividade da produção de agência do conselho caiu abaixo de 90% e se firmou provavelmente por conta do cancelamento do conselho da ADN do Manorópolis do Inverso que é uma grande empresa eu acredito que esses dados não são públicos do Banco da Amazônia são relatórios que nós pedimos para ele eu não tenho certeza se isso está no site deles mas como a gente faz parte da Câmara Técnica Federal da Palma de Olho o negócio que o MDA está sempre cobrando quantos Pronaf é para a gente ter uma noção então esses são dados do finalzinho de 2013 acredito que agora já estão em meados de 2014 podem até ter dados mais atuais mas nós estamos falando até o final de 2013 já tinham 1.170 projetos de Pronaf Eco liberados então nós estamos falando hoje de um programa da Palma que hoje nós devemos ter 150 mil hectares de Palma plantados no Norte desses 150 mil hectares uns 10 mil hectares de 8 a 10 mil hectares são de agricultores familiares financiados pelo Pronaf Eco e é importante isso dessas 1.170 famílias nós temos 267 que estão no radar do selo porque as outras 800 e alguma coisa são contratadas por usinas que não estão produzindo biodiesel estão produzindo óleo para fins alimentícios químicos enfim que é o caso por exemplo da Biopalma a Biopalma apesar de você ter falado Marcel que é uma produtora de biodiesel ela ainda não é tem planos é público que ela tem anunciado que vai produzir biodiesel a partir de não sei quanto parece que está fazendo investimento mas hoje não é se você olhar no site da ANP ela não é um produtor de biodiesel apesar de já estar produzindo óleo ok? então e aí o número de aquisições na região norte nós estamos falando de 8 milhões de reais 9 milhões de reais adquiridos pelos usinas com selo na região norte pode passar a região nordeste nós estamos falando de uma queda vertiginosa do número de famílias a região nordeste teve seu seu ápice em 2010 com 41 mil DAPs contratadas para fornecer mamona e hoje nós estamos falando de 12.949 DAPs com contratos para fornecimento de mamona cooperativas como o Marcel bem disse por uma série de fatores também diminuiu e aquisições aqui nós estamos falando de um problema gravíssimo de estiagem então apesar de ter um número de famílias ainda significativo aquisições é praticamente insignificante por conta de uma estiagem e de uma frustração de safra imensa em relação a região nordeste a queda do número de famílias a produção a gente pode atribuir a uma frustração de safra muito grave que é uma dificuldade muito grande do programa mas em relação ao número de famílias existe uma reorientação estratégica por parte da Petrobras que está lá e o MDA ajudou muito nessa constatação com o projeto Pólos do Prodísel e que ficou constatado a partir ali de entre 2011 e 2012 que tanto o Brasil e o Prodísel quanto a própria Petrobras quando entrou no semiárido eles chegaram a atuar com praticamente 60 mil cadastros 60 mil agricultores cadastrados e que isso acabava virando o contrato mesmo ali em 40 37 mil 60 mil DAPs cadastrados em 600 municípios no nordeste uma dispersão geográfica enorme sendo que nas últimas três safras 90% da produção na Mamona vinha de 80 municípios e de 10 mil famílias então tinha uma coisa errada então isso foi uma análise que o MDA fez e a Petrobras lógico o projeto Pólos do Prodísel existe uma parceria no caso do Nordeste só com a Petrobras que é a única empresa atuante lá mas no Brasil inteiro a gente sempre tem essa relação com as duas lindas de discutir tecnicamente então no Nordeste é uma constatação importante do início do programa até 2012 houve uma atuação das companhias que atuaram no Nordeste em 600 municípios com 90% da produção vindo só de 80 ou seja você tinha quase 500 municípios onde vinha só 10% da produção então isso criava um custo operacional um overhead uma equipe um gasto de energia que não estava sendo remunerado por um sistema de compensação pensado no início do programa que não estava sendo efetivo então hoje como é uma empresa privada é uma empresa que tem que prestar conta aos seus sócios então a redução do número de famílias é um pouco por conta disso as 12 mil famílias ainda mantém o Nordeste como a segunda região com o maior número de famílias do programa só perde para o Sul e a ideia que a gente tenta acompanhar é que essas 12 mil famílias possam continuar fornecendo a mesma quantidade de matéria-prima que foi fornecida em 2010 com 40 mil então enfim isso é uma leitura importante da região Nordeste de uma dificuldade que uma companhia só hoje está vivendo tem uma notícia boa do Nordeste que não sei se vocês todos sabem que é a entrada da empresa Olioplan da região Sul com a compra da usina de Iraquara na Bahia então hoje a VBioDiesel de Iraquara então falar que só a Petrobras está lá também é um erro no ano passado a Olioplan entrou mas está produzindo está produzindo na Chapala é Iraquara é Iraquara onde a ex-Brasil e Codizio que depois passou para a vanguarda a água enfim hoje a Olioplan comprou e tem contrato lá com quase 200 famílias produtoras de mamona também então também está fazendo contratos de mamona está produzindo mamona irrigada com a produtividade média muito maior do que o arranjo produtivo da Petrobras que tem produzido praticamente sequia mas também em termos relativos é pequeno nós estamos falando de 12 mil famílias da Petrobras 200 famílias da Olioplan mas em termos absolutos significa um modelo importante para o MDA que é uma outra companhia entrando e testando a questão da mamona pode passar este ágio pode passar mais um mais um aí o que eu queria mostrar é o seguinte aí é uma evolução da produção da produção de mamona no Nordeste basicamente aquele gráfico que o Marcial fez só que uma outra fonte e a Conap apesar de eu não ter citado eu desculpe então nós tínhamos a produção média de mamona brasileira de 100 mil toneladas ano podemos dizer assim uma boa produção pode ver que na safra 1112 e na 1213 nós produzimos 13 mil 20 mil toneladas 13 mil toneladas com a queda drástica e um ponto que a gente tem notado como importante que o ano que vem no novo seminário da Repórter Brasil que a gente vier aqui com os números de 2014 a gente está muito esperançoso que com aquelas 66 mil toneladas está se recuperando a produção principalmente na Bahia o Ceará está difícil o povo lá está lascado mas que a gente possa ter uma recuperação da produção e que aquelas 12 mil famílias não sejam só um indicador família com frustração de safra seja família e produção renda porque vocês viram que ali apesar da queda de famílias no Nordeste você ainda tem 12 mil famílias só que se você ver a queda de produção ali praticamente não tem produção o que a gente quer trabalhar é que o indicador família produção se normalize então convivência com a estiagem é uma realidade que a gente tem convivência com o Nordeste a recuperação da safra esperamos com muita esperança o Nordeste ainda permanece como a segunda boa região número de famílias filtro técnico o que eu estou querendo dizer com isso a companhia que está trabalhando lá está fazendo um filtro técnico está trabalhando com as famílias que estão em áreas de aptidão de solo e clima porque quando eu disse que quando as empresas atuaram em 600 municípios hoje se tem uma visão técnica que a maioria deles não estão em áreas de aptidão de solo e clima para Mamona incluindo a Fazenda Santa Clara então aptidão de solo e clima e qual foi o nível de cumprimento de contratos nas últimas três safras porque daquelas 40 mil famílias 60 mil cadastros existia um enorme descumprimento de contratos por parte do agricultor na história quem atuou no Nordeste Brasil, Codídeo e Petrobras sentiu isso a época do agricultor é mau caráter não não é isso são vários fatores mas um dos fatores principais é que a cadeia agrícola da Mamona que sempre existiu antes do programa de biodiesel ela é caracterizada por uma liquidez e uma agilidade muito grande com atravessador com gente com dinheiro vivo e aí você chega uma empresa faz um contrato emite a nota vai faturar deposita na conta do agricultor daqui a três meses então não se encaixou direito houve um grande nível de descumprimento de contrato então a empresa certo é errado não sei mas isso é um fato ela está aplicando um filtro técnico famílias mais aptas e com foco na ensino aqui a gente espera que sem os efeitos deste ar a gente melhore esse indicador de produção família e aquela história da diversificação e verticalização da usina ser um fator fundamental para o arranjo produtivo do oleosmose dar certo acho que tem um fato muito importante que é a compra da Petrobras de 50% da bioóleo que é uma esmagadora de óleo em feira de Santana no entroncamento logístico importante essa mamona que no início do programa muitos de vocês que estudaram sabiam que ela não tinha destino é aquela história do gergelim comprei e tomou pepino na mão fiz o selo mas não fiz negócio na soleaginosa hoje a mamona comprada existem postos de recolhimentos em diferentes estados do nordeste que não são todos mais não são todos mais e essa mamona ela ganhou um sentido econômico ela está indo para a bioóleo e a Petrobras publicamente porque no último congresso de biodiesel em São Paulo ela falou está atuando no ramo da rícina química então acho que isso é importante isso é importante que a discussão de mamona para a biodiesel foi um aprendizado não colou mas a partir da hora que a companhia que está atuando no nordeste está dando um destino econômico para essa mamona o negócio para de pé o negócio se torna sustentável só a leitura pode passar aí é só um quadro mostrando que como a maioria de vocês sabe a gama de produtos que pode se producir a partir da mamona e aí fica a pergunta vamos fazer biodiesel de mamona vale a pena se fazer biodiesel de mamona com tudo isso que pode se fazer é um óleo extremamente nobre é um óleo que 80% dele é produzido a partir de grãos de agricultura familiar no Brasil e é um óleo que nós somos importadores líquidos então ou seja incentivar a cadeia da mamona é que está o foco não necessariamente pelo problema de biodiesel mas por políticas específicas para a cadeia da mamona vai ser importante porque é a inclusão de agricultura familiar e é um equilíbrio maior da nossa balança de pagamento porque nós estamos falando de um óleo que nós somos importadores nós somos importadores líquidos de óleo de mamona aliás os principais óleos vegetais diferentes da soja todas aquelas adaginoses canola girassol amendoim algodão mamona o Brasil é importador desses óleos então ou seja tem que existir políticas públicas de incentivo à produção de óleo tá vamos lá pode passar pode passar e aí eu queria mostrar o seguinte pode passar um fato também que mostra o aprendizado do programa com a instituição normativa de 2005 isso aí é um gráfico que eu tento explicar para vocês que mostra um pouco de como que a usina de biodiesel vê o seu social é na visão delas como a gente conversa com elas o que elas pensam se eu gastar um real com a agricultura familiar isso vai me alavancar quanto para eu comprar matéria-prima para fazer biodiesel então com a instituição normativa de 2005 e com os percentuais vigentes por região ali tá eu se eu gastasse um real com a agricultura familiar no sul eu poderia gastar 3 reais e 33 centavos com outros fornecedores e para o nordeste eu poderia gastar só dois com 50% ou seja uma região muito mais difícil do que o sul cheio de agricultura organizada cooperativa produtora de soja então o meu selo tinha uma alavancagem maior no sul do que no nordeste isso estava certo esse 50% do nordeste estava bem calibrado você chegar para uma usina e falar assim você quer entrar no mercado de biodiesel para você vender bem você tem que ter selo você quer ir para o sul ou para o nordeste se eu olhasse isso aqui assim lá no início eu falava vou fazer as contas aqui eu vou para o sul tá então com a IN de 2009 né e com o equacionamento de percentuais mínimos e multiplicador isso deu uma revertida tá que é o quadro do meio então o nordeste passou a ter um percentual mínimo real a partir do 1,5 para diversificação de 20% então 1 real no nordeste já não alavancava só 2 eu poderia alavancar 5 e com a portaria 60 recente com o aumento do multiplicador para diversificação aumento do multiplicador para o nordeste específico então se eu comprar mamona no nordeste é 4 1 real vale 4 reais e ainda o multiplicador para compra de cooperativas resolveu? não mas pelo menos aquilo que está na governabilidade do MDA em termos de normativo equacionou um pouco então hoje se eu for uma usina se eu gastar 1 real com a abertura familiar no sul só vai me alavancar 2,5 no nordeste me alavanca 13 é isso que vai dizer para onde a empresa vai? não acho que tem muito isso também é negócio da empresa oleaginosa enfim faz parte do portfólio de negócio da empresa enfim tem outros fatores mas em termos de portaria de normativo do MDA de 2005 para 2012 houve um reequilíbrio desses percentuais mínimos houve um reequilíbrio então aqui são combinações acabou não aparecendo aqui no sul tem o centro-oeste tem o norte com a produção de palma porque o norte é 15 mas com 2 de especificação você acaba tendo um percentual real de 7,5 e o nordeste que é 30 e com 2 vezes 2 você também vai ter um percentual real hoje de 7,5 quem for para o nordeste tem que fazer 7,5 neste momento aqui o ano que vem quem sabe a gente volta mostrando um outro gráfico estamos discutindo junto com o setor uma nova portaria do selo pode passar então assim na nossa visão o que são os avanços do programa adesão da indústria nós estamos falando de um mercado de 2,8 bilhões é mais do que PAA e PNAI juntos 40 milhões de reais anuais em assistência técnica isso tem dito com a agricultura familiar fortalecimento da cooperativa de assentados a despeito de vários desafios normais e efeitos multiplicadores para as economias interioras aonde se aplica a produção de matéria-prima nós estamos falando de aquecimento do mercado de insumo de investimentos de compra de máquina e equipamentos de financiamento de serviços de assistência técnica enfim as economias se dinamizar o biodiesel cria um colchão de preço isso é importante apesar dessas oleaginosas não serem utilizadas para biodiesel hoje é o seguinte se você não eu tenho óleo de mamona e eu tenho mil utilizações para química fina se nenhum desse mercado funcionar a pior coisa que eu posso fazer é queimar para fazer combustível então o biodiesel criou um colchão de preço ele criou um garantidor de preço para todas essas oleaginosas os preços se aqueceram isso foi bom para o agricultor eu acho que ajudou o programa de biodiesel nós humildemente admitimos que ajudou muito o MDA no entendimento das especificidades de cada cadeia agroindustrial de cada uma dessas oleaginosas como é que a cadeia do girassol da canola da mamona do dendê quais são os gargalos quais são as dificuldades tecnológicas de cadeia tributária eu acho que ajudou a evidenciar a importância do uso de tecnologia de gestão de organização porque gente aqui o que a gente está falando é um programa que é a iniciativa privada que toca nós estamos falando de uma cadeia agroindustrial que é exigente em escala e eficiência então o agricultor cada vez mais que participa do programa de biodiesel tem que se fortalecer a sua gestão se organizar em grupos produzir com mais tecnologia e produzir mais e estimulou o debate sobre políticas públicas para oleaginosas que é o que o MDA já está fazendo para a mamona existe uma discussão um grupo de trabalho de MDA discutindo políticas para a cadeia da mamona com tributação federal o que a gente pode fazer em termos de piscofins com a questão do imposto de importação do óleo de mamona e com incentivos em ATER e em outras políticas públicas tem feito um trabalho também com a Macaúba tem hoje consultores na coordenação de biocombustílios de fazer um trabalho para a Macaúba como a primeira etapa de trabalho específicos para cadeias de oleaginosas perentes eu acho que é um pouco por aí pode passar Marcel para finalizar o desafio eu acho que monitorar 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 junto com o setor sobre a capacidade da agricultura familiar suportar o fornecimento de matéria-prima e eu acho que dentro desse monitorar eu acho que existe o controle social importante que o Marcel falou aqui enfim uma série de problemas são identificados enfim acho que isso é super importante o MDA tem a estratégia dele de monitoramento tem coisas que o MDA vê muitas delas que você citou aqui que o MDA vê também porque nós visitamos por ano 1.500 famílias das 83 mil 1.500 a gente visita por ano a gente vê muita coisa encaminha internamente dá os procedimentos cabíveis para aquilo então é o Ministério Público é a Polícia Federal é o INCRA então assim é o emissor da DAP tem que rever aqui em Tonho mas o controle social é importante a sociedade como um todo se estiver vendo isso na conta é arrendamento é uso indevido de DAP é problema ambiental isso tem que a legislação ambiental a legislação trabalhista a legislação funcional tem que ser cumprida tá então conjugamos essa ideia eu acho que outro desafio também é aquilo que nós estamos tentando fazer tem que se criar políticas públicas com foco de oleaginosas só o programa de biodiesel ficou claro que não é suficiente para incentivar a cadeia de determinadas oleaginosas então tem que se criar políticas públicas específicas eu acho que a sinergia com a rede de parceiros que o projeto Polos foi muito importante do início do programa até hoje as relações federativas os estados tem que se envolver não adianta o MDA ficar falando de oleaginosas 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 lá em Brasil se os estados também não se envolverem não tiveram um esforço conjunto matéria e pesquisa enfim a academia é super importante também vocês estão presentes esses professores e a questão da gestão profissionalização e organização dos estabelecimentos e cooperativas da agricultura familiar é fator fundamental estamos executando um trabalho piloto é a primeira vez que isso é executado de aterra para a gestão o MDA está fazendo assistência até extensão rural atendendo 24 cooperativas que participam do programa de biodiesel no semiárido no centro-oeste tentando ajudá-las dessa forma pode passar aí Marcelo e é isso pessoal obrigado e fica aí à disposição eu vou apresentar eu vou apresentar eu sou a minha verena eu hoje trabalho aqui na furacão a famosa verena já nos falou por telefone é então eu trabalhava com o Marcelo antes e eu fiquei bastante curiosa com algumas colocações que se fez em relação a palma que é onde eu tenho trabalhado desde 2008 para o Revolta do Brasil os dados que a gente tem do BASA também diretamente do BASA que a gente foi concluído no atual ano passado eles tinham colocado que 81 famílias pelo Panafia de Indê de quando os dados são os integrados de 2010 a 2012 até o final de 2012 porque esses foram dados de março de 2013 então significa nos dados que você apresentou que praticamente dobrou o número de famílias e aí o que vira até de que eu estava porque a gente teve uma informação de que a Petrobras estava retroagindo um pouco nos seus programas de integração ou de parceria com a agricultura familiar se a gente teve uma informação é uma pessoa aqui no norte é no Pará especificamente no Pará então que teria havido alguns problemas lá no manejo já com os contratos feitos e que então o grande investimento da Petrobras seria no programa Pagal então não tanto na parceria de agricultura familiar e aí eu queria até te perguntar se você tem essa informação se isso confere ou não confere e se a gente enfim se isso aconteceu o que é por que aconteceu agora a outra uma coisa que eu fico bastante preocupada como você diz que a palma poderia ser uma alternativa à soja porque assim do ponto de vista das políticas para a agricultura familiar do MDA como se se apresenta você por exemplo você não tem uma agricultura familiar que nem o Nordeste que planta uma mona vamos dizer como cultura culturalmente digamos assim a vender ele ele é adotado pela agricultura familiar a partir do momento que você tem essa pelo menos dos últimos anos para cá dos últimos 10 anos para cá já nas empresas que estão trabalhando antes do problema de biodiesel a agricultura familiar não tem essa vamos dizer porque mesmo que você não tem tal de vender que nem a cana você tem que fazer o processamento muito rápido então não é uma cultura da agricultura familiar então você tem que plantar na verdade então se você diz que o vender pode ser vamos dizer uma alternativa ou suplementar a soja enquanto óleo significa que grande parte dessas áreas vão ser obviamente dos mundos cultivos de água e aí por uma série de questões a gente pergunta se já foi feita uma avaliação em termos de impactos ambientais territoriais etc e tal de todos os problemas que você vê na Colômbia Honduras em toda infundácia eu estou falando dos problemas mundiais de saúde meio ambiente tóxicos catóxicos não sei o que lá se isso realmente é um projeto do governo ideal ou do governo federal transformar a palma numa vamos dizer uma suplementação a soja na questão do biodiesel e a outra coisa em termos da agricultura familiar como vocês dizem que está crescendo vocês com a maior crescimento da agricultura familiar com a comida no D&D o questionamento é o seguinte você pelo menos como eu te falei muitas vezes para lá eu me especializei um pouquinho andei eu acho que em todos os municípios produtores de palma e é inegável que você constata a regressão das atividades de produção de alimentos na área de agricultura familiar do D&D não tem como se você tem por exemplo uma família que consegue fazer 100 e 10 hectares de D&D mais a mandioca mais o que é lá a cultura de subsistência são casos muito raros então você está adiando talvez a agricultura familiar da sua essência que é a produção de alimentos coloca na produção de um combustível que ela não vai não vai consumir obviamente porque isso seria então a gente até faz um paralelo um pouco a questão dos impactos das hidrelétricas sobre as comunidades que sofrem um certo impacto mas não usufruir daquilo que elas vão na cozinha mesmo porque aí no final do ano passado no começo do ano passado ela teve aquela coisa dos preços da farinha que subia aquela coisa dos paraenses que estavam normalizando não não estou normalizando agora pelo menos o que o pessoal está comentando na farinha não está tão caro mas o açaí está o açaí está tem os preços tão altos você acha que é por causa do vendeiro? não sei foi o Dias que falou isso com a gente ano passado você deixa de fazer algumas culturas mas possivelmente o instante safra também e a última coisa que a gente queria colocar que eu queria colocar também que foi o cálculo que a gente fez com a agricultura no ano passado com a enfermada no ano passado a gente botou na ponta lá com esses gastos os gastos os ganhos e a margem de ganho da agricultura quando era era muito pequena mesmo porque você tem 50% daquilo que ele ganha com a produção depois de começar a produzir 25% vai para a empresa que é aquela cobra pelos insumos e 25% vai para abatimento da da dívida do banco então quando a gente botou na ponta do lápis foi uma coisa até meio de uma zincoxenilha chegou a 300 e poucos reais acho que também não é um cálculo exato isso que a gente fez com uma família lá então a gente tem que ampliar um pouco isso mas a vantagem da cultura familiar eu me pergunto aonde está se você não não pensa vamos dizer no programa de biodiesel como um programa cuja vantagem é produzir biodiesel mas se você pensa naquilo que o IDEA ou até o programa de roceza de agricultura familiar deveria fomentar que é o desenvolvimento o alimento saudável enfim é um pouco esse questionamento que eu te colocava você me ajuda se eu me esquecer de alguma coisa porque eu notei aqui são vários né bom a primeira é em relação ao projeto da Petrobras no Pará eu confesso que sim eu sei igual vocês porque eu estou lendo na imprensa porque o que acontece como o projeto da Petrobras no Pará ainda não é de produção de biodiesel ainda não é então não é um negócio que está no guarda-chuva do centro social eu hoje tenho condição de discutir com você bem mais de forma mais profunda o que está acontecendo no Nordeste porque nós anualmente vamos em lixadar vamos em candeiras porque ela tem centro social como os projetos da Petrobras no Pará ainda são ainda de anúncio que vai produzir biodiesel aí então a gente não tem esse acompanhamento de como é que estão os arranjos mas o que a gente tem lido é que e comparando com o que foi anunciado em 2010 com o lançamento do Governo da Palma a Petrobras anunciou que teria o projeto Pará e o projeto Belém correto? o projeto Pará seria um projeto para produção de biodiesel sozinha e o projeto Belém é uma parceria com a Galp o que a gente ouve falar evidentemente porque a gente na proatividade e acompanhando os processos do Pará por a gente participar da Câmara Técnica por a gente estar trabalhando por a gente estar acompanhando as reuniões também lá no Ministério Público de Castanhal que nós estamos participando é que realmente o projeto Pará parece que foi encerrado e ainda permanece o projeto Belém e mesmo com o projeto Belém ainda existem agricultores familiares com o Pronafier vamos saber dizer agora quantos são desses 1.170 é muito estranho porque o que a Petrobras passou para a gente no passado que não o projeto Galp eles tem arrendamento de 4 mil hectares agora não, era plantada agora com a perspectiva de chegar a 75 mil hectares de plantada mas é plantado próprio então eles estão posicionando a ferramenta de várias áreas sim, mas tem parcerias tem parcerias a gente pode até depois juntos ver se a gente pede o detalhamento daquelas 1.170 famílias quais são de quais empresas porque parece que a junção Petrobras e Galp lá tem o nome PBB Brasil Rio alguma coisa assim tem o nome do joint que parte daqueles 1.170 agricultores contratados com o Pronafieco são agricultores que tem contrato com essa parceria Petrobras e Galp agora mas é uma pergunta que teria que ser feita realmente lá com a Petrobras que inclusive você te passou informações do João Alunso lá bom em relação a Palma bom de fato é uma questão delicada a produção de Palma primeira coisa aquele slide que eu falei que a Palma é a grande candidata a substituir a soja foi fazendo uma análise estritamente na disponibilidade de óleo hoje esqueçamos tudo como é que se vai produzir biodiesel com B6 e B7 no Brasil é que tudo se dizem em termos de disponibilidade de óleo hoje é só com a soja a única oleaginose com capacidade de alcançar fatias de substituir a soja é a Palma não estou falando se isso é bom ou se é ruim uma constatação técnica é a capacidade de florecer de óleo sem falar de sebo das gorduras animais que tem aumentado sua participação muito no programa de pregície folheiros e salatórios da ENP gordura de frango de porco tem aumentado sua participação então vocês são cadenas que estão se estruturando mas matéria-prima agrícola porque dizem que a Palma é a única que teria potencial de produção de óleo agora isso não quer dizer que nós estamos querendo encher a Amazônia de Palma diferente uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa o programa da Palma de Óleo foi criado não pelo NDA foi criado pelo governo federal com a Casa Civil coordenando as ações e o NDA baseado na experiência que já existia com a Agropalma e baseado em uma constatação de que produzir palma com a agricultura familiar é negócio diferente do Nordeste produzir palma com a agricultura familiar é negócio porque hoje 27% do custo de um cacho de vender é em cargo trabalhista então o que é melhor fazer uma área própria encher de trabalhador isso é uma constatação técnica a gente fez isso eu tenho uma área própria encher de trabalhador possivelmente ter problemas trabalhistas ou eu trabalhar com agricultores familiares que é uma parceria não é meu empregado eu vou pagar o fundo rural então o que eu quis dizer é o seguinte e também é negócio trabalhar com agricultores familiares tem uma capacidade de área compatível são agricultores que tem uma natureza exuberante igual ao Nordeste tem dificuldade de produção ele é assimilando tecnologia ele tem as condições naturais de se plantar dentro dele o programa de DND ele resolve um dos maiores problemas da agricultura familiar da agricultura que é mercado ou seja eu produzi para quem eu vou vender eu tenho um contrato é uma vantagem mas o mais importante sobre tudo é o seguinte o programa da Paula de Óleo e o Pronaf e a DND não é um negócio que está sendo empurrado goela abaixo é importante dizer que é uma política pública que está lá no cardápio e o agricultor familiar vai decidir isso é importante a última vez que eu tive do Ministério Público lá na última reunião no Belém na vara agrária lá de Castanhão essa discussão ficou muito evidente porque o DND está chegando que o agricultor familiar não vai conseguir fugir o agricultor familiar tem que ter noção de que ele deve discutir isso no seu território deve discutir com os movimentos deve estudar deve entender deve conhecer o seu parceiro saber que é um contrato que se vai assinar de 20 anos que ele vai pegar um Pronaf de investimento que é pesado para pagar então assim ele tem composição familiar para tocar o DND porque eu concordo com você e venha concorda muitos agricultores se pegar um DND para plantar 10 hectares ele não tem mão de obra para fazer mais nada então o programa de DND ele está para toda a agricultura familiar ele está disponível ele existe como todas as políticas públicas do LEC do governo federal agora nem toda agricultura familiar está pretendida então falar que vai ser mil, duas mil quinhentas mil famílias produzindo em dinheiro não vamos cometer esse pecado de falar isso agora é um problema que existe e que o agricultor familiar está assumindo pegando o Pronaf ECO fazendo contrato com a Luz enfim está acontecendo mas ele tem que ter uma análise técnica muito apurada eu concordo com você existe uma série de dificuldades ah eu vou produzir vender o Pronaf tentou ter essa preocupação de só financiar até 10 hectares que inclusive é um número que os movimentos sociais tem a oportunidade de discutir isso com o MDA todo o mundo sabe então a FETAG a FETRAF o MPA enfim quem está atuando como representante da agricultura familiar no norte se achar que 10 hectares é muito vamos discutir passar para o olho as linhas do Pronaf elas são sempre ajustadas a partir de uma discussão dos movimentos em cada plano sabe isso vai para o moral de crédito moral vamos adequando então a preocupação de fazer 10 hectares foi um pouco isso de financiar não todo o estabelecimento uma outra questão também que o MDA está fazendo a partir de demanda social é o seguinte sempre nos incomodou essa questão de monocultura sempre nos incomodou então quer dizer que o PND e o discurso que tinha nesse problema é o seguinte não se pode não se pode plantar cultura intercalada não se pode não se pode não se pode então o que a gente procurou saber existem experiências validadas já na Ásia em alguns países latim-americanos de consórcio validados porque realmente o MDA ele pode falar assim olha agricultor planta D&D com melancia com com antioca porque nós não somos órgãos de pesquisa o MDA não é órgão de pesquisa você concorda que a gente depende muito da parceria com os órgãos de pesquisa para validar o seguinte olha existe uma validação tecnológica se eu plantar D&D com uma banho de ópera eu vou ter essa produtividade que vai me garantir inclusive acessar o cronaf do próprio Amazônia vai me garantir a capacidade de pagamento se isso não existir é difícil você incentivar o agricultor a fazer consórcio então o que a gente está procurando fazer existe um trabalho já de 3 anos vai fazer 4 anos que nós temos no Coimbrado Amazônia Oriental no Coimbrado Florânia financiado pelo MDA de validação de consórcios com culturas alimentares que tem resultados muito interessantes convido vocês inclusive para a gente juntos irmos lá porque a partir da hora que o órgão de pesquisa oficial brasileiro fala assim olha se você plantar DND com determinadas culturas a gente garante por meio de pacotes de avalidades você vai ter essa produção você vai ter esse problema você tem que ter essa preocupação e aí ele vai poder ir no Banco da Amazônia apresentar um projeto de consórcio que hoje é difícil você chegar com o gerente do banco e falar assim olha eu vou plantar DND com melancia e aí qual a sua capacidade de pagamento então é um processo que o MDA tem que tomar todo cuidado a gente acha que o o programa de DND ele vai ter uma série fatalmente fatalmente ele vai ter uma série de impactos positivos e negativos nos territórios onde ele está entrando lógico porque muitos daqueles locais não estão preparados para esse tipo de avanço e muitos desses avanços um pouco pesados são de grandes companhias entrando ali como se você bem disse arrendando lá comprando fazendo contrato com o agricultor familiar tem uso defensivo internista e contratação de um jogador contudo mil desdobramentos que fogem da governabilidade do MDA nós estamos falando que tem que ter atuação de ministério de trabalho a secretarista do AIS de meio ambiente tem que ter tem que ter o INCRA tem que ter o programa terra legal se a gente já falou de terra pública federal assim como o programa de biodiversidade o programa da Paula também é multidisciplinar então é um desafio enorme de discutir isso nas câmaras técnicas atribuir um papel de responsabilidade para cada um mas eu acho que bem equacionado bem monitorado eu acho que pode apresentar a solução para alguns agricultores familiares eu sempre falo agricultor familiar nós não podemos cometer o pecado de falar que o programa do BD é o melhor programa do mundo vamos participar ele tem que conhecer bem saber onde ele está entrando conversar com seus movimentos conversar no seu território saber onde ele está entrando porque realmente é um casamento ele vai fazer um contrato com uma grande empresa de 25 anos a remuneração dele não é adequada eu acho que tem que discutir então a gente faz um trabalho muito grande também com a Contag lá com o Antônio com o diretor de meio ambiente da Contag agora ele tem que ter rodado na região norte as organizações ali do profissional devem estar inteiradas disso que é uma política que está disponível mas que não necessariamente vai ser a melhor política para eles agora também existe uma discussão importante o problema de biodiesel quando ele incentiva ou o problema da pálvula de óleo que não é o problema de biodiesel mas de certa forma tem sentido de empresas irem nos territórios de biodiesel e aliás acaba mostrando também uma determinada fragilidade na execução de outras políticas públicas então por exemplo eu não vou plantar DND porque vai comprometer a minha função característica de produção de alimentos então tá eu vou produzir alimentos quem vai comprar? onde está o mercado? as outras políticas de compra institucional estão funcionando então é uma discussão boa é uma discussão boa acho que vale a pena concordo com você com as suas preocupações nós também estamos preocupados nós somos o governo é mais difícil mas acho que é por aí a gente decide responder alguma coisa depois um dia a gente vai ser entrando a preocupação é um assunto que não vai se encerrar agora porque o avião daqui a pouco a gente podia ficar aqui uma semana fazer um workshop concordo é uma rápida não sei o quanto você consegue responder mas e onde a dificuldade desse o alvo de vocês o MDA mas tenha tido algumas conversas com o ministério para ver o que se pode fazer com a dificuldade por exemplo o Reino Unido já é um componente importante do suprimento do biodiesel está na terra para o biodiesel e isso é uma curiosidade e o segundo o segundo é monitorar-se o desafio de vocês monitorar-se e a primeira é como a segunda é mas para que seja efetiva tem que haver sensações que as ameaças do MDA seja um particular seja um crime então para a lei de descrevenciamento que vocês fizeram dois anos atrás quais são as outras medidas que vocês garantiram para ter uma credibilidade das ameaças de fazer uma barreira de empresa nos lê-lo em sã de sede social hoje é óleos e gorduras residuais realmente não é o nosso papel é um assunto que é discutido na comissão intermissarial já há algum tempo confesso que por um bom tempo foi um filho sem pai ministério das cidades casa civil se discutiu muito com o seu social urbano também para os para aquelas cooperativas que porventura poderiam fazer a coleta do óleo e isso está sendo discutido só que o MDA não tem participado porque cada macaco é um assunto que está na casa civil da presidência da república existe uma uma turma que está tratando isso com o ministério da cidade e o OGR também se eu não me engano pode ver isso que é público nos boletins da MP tem aumentado também significativamente sua participação então eu acho que é um eu acho que tem que ser por aí concordo só que realmente então assim está na casa civil eu posso inclusive havendo maior interesse a preparação os contatos das pessoas lá que estão tratando o tema de OGR urbano em relação ao monitoramento a gente tem um processo de monitoramento que vem melhorando ano a ano então em 2005 nós tínhamos um sistema em Excel as empresas enviavam planilhas em Excel depois virou um banco de dados em Axis hoje nós já temos um sistema web que é o Sabio que é ligado ao sistema de DAP ou seja hoje a empresa de prodígio só consegue informar um agricultor se ele tiver DAP ele economizou muito trabalho para a gente porque antigamente ele mandava ao agricultor DAP 000000 aí só depois que a gente fala pô está sem integridade aquela coisa toda hoje nós temos um sistema bom a gente vai a campo a gente monitora e não sei se eu entendi bem sua pergunta o fato de o fato de há dois anos não termos cancelamento do selo não quer dizer que não há monitoramento sério eu acho que é um motivo para se festejar eu acho que a perda do selo em 2010 2011 de algumas unidades visivelmente para nós que trabalhamos com monitoramento em cada uma delas mudou sensivelmente a atuação delas eu acho que foi muito emblemática aquela perda do selo da BN que inclusive se arrastou por dois anos em questão até judicial fugiu da esfera administrativa foi um processo pesado ela perdeu o selo eu acho que isso criou isso foi visível para nós que monitoramos uma outra atitude por parte das empresas de uma forma muito feliz eu te digo que nos últimos anos o cumprimento do selo tem sido satisfatório agora e vamos para a frente pode acontecer é isso? é isso agora desculpe agora existe uma preocupação do MDA também que é da seguinte forma uma coisa é monitorar o selo social os cumprimentos daqueles três critérios básicos está comprando tem nota fiscal o agricultor tem DAC tem um contrato o contrato foi anuído pela entidade que representa o agricultor familiar prestou assistência técnica fez um número mínimo de visitas existe um outro tipo de monitoramento que é aquilo que a gente conversava ali fora que é teve incremento de renda teve incremento da melhoria de vida do agricultor como é que está a questão ambiental como é que está os efeitos multiplicadores que eu faço do serviço mensurar isso é difícil para o governo é difícil para a gente acho que a academia tem um papel fundamental nisso de ajudar e nós temos tentado temos projetos dirigentes de convênio de pesquisa para os impactos do componente social do selo temos uma verena saiu nós temos um convênio com a com o Numa da Federal do Pará da UFPA para justamente monitorar os impactos socioambientais do DND só que são processos como a gente estava dizendo contratação via convênio existe toda uma dificuldade não necessariamente vai naquela velocidade que você queria ter o resultado eu acho que tem um pouco desse monitoramento extra monitoramento dos cumprimentos do critério do selo de uma forma mais conectativa eu acho que a gente precisaria talvez pensar melhor em formas mais ágeis mais eficientes de se fazer posso fazer um complemento rápido uma pergunta do Jorge que eu acho que tem tudo a ver com o que está sendo discutido não só em nenhuma situação específica mas te perguntar em termos gerais como é que vocês no MDA como é que é o entendimento hoje em relação à abertura de dados eu estou vendo que tem muita informação e você está falando em monitoramento eu falo como jornalista da agência de notícias da República do Brasil a gente tem interesse em acompanhar e ter um acesso fácil às informações eu acho que a academia também deve trabalhar com o mesmo entendimento eu sei que vocês numa esfera quase pessoal se esforçam se entender as solicitações e tudo mas o ideal seria ter um sistema aberto transparente fácil acesso quem está investindo onde quem são as famílias que estão recebendo o que está existe alguma perspectiva disso acontecer de ter uma abertura de dados como é que você vê essa área eu acho que sim como é que está um escuto Santini Santini a partir de 2008 principalmente quando começaram os trabalhos de monitoramento a campo porque antes de 2008 o MDA não ia a campo não ia a campo tinha um sistema eletrônico o selo era muito incipiente ainda a partir de 2008 que se começou praticamente a mistura obrigatória aquela regra dos leilões a entrada de mais usinas então o MDA começou a ir a campo em conjugação com esse sistema eu acho que se você me pedisse isso em 2008 nós teríamos uma certa dificuldade de publicar ou disponibilizar esses dados num tempo hábil para que a informação ainda fosse aproveitar hoje a gente ainda tem esse problema a gente ainda tem esse problema eu vou estar sempre falando de um número do ano passado e vou ter pouca informação em relação a 2014 porque o grosso acho que está bem equacionado mas eu ainda tenho muitos usuários do sistema que a gente ainda fica arredondando a informação no decorrer do ano informou errado porque deixou de informar principalmente porque agora desde 2011 não só as empresas informam os dados mas cooperativas também nós arrumamos uma boa sarna para a gente se forçar em 2011 ali entre 2009 e 2010 começou a crescer muito o número de cooperativas no programa e foi um momento que a gente sentiu um problema na questão do monitoramento que as cooperativas que estavam fazendo contratos com a indústria falavam assim eu não vou passar minha lista de acordo com a indústria porque a indústria tem a obrigação de informar milhar mas eu não vou passar então você imagina o vácuo o buraco que ficou para nós nós estamos falando de talvez 60 mil beneficiários que nós vamos ficar sem então foi em 2011 a gente criou uma instrução normativa número 1 de 2011 que criou aquela habilitação para a cooperativa foi um acordo político inclusive que tinha que fazer com todas elas no Brasil então peraí ok não quer passar então vamos fazer um compromisso de que caso você seja contratado vocês informem diretamente os CPFs do LDA então hoje como é que está funcionando o nosso sistema a indústria que faz contrato individual informa os agricultores e se comprou de cooperativa informa só até o CNPJ eu Petrobras comprei da Cooperbio lá do 3CEP lá da NPA aí a Cooperbio vai ter que entrar no sistema e informar os CPFs então hoje além de 46 usuários empresas eu tenho 77 cooperativas também que são usuários do programa também e eu tenho que admitir é uma coisa natural que dá 77 você pode colocar aí de 10 a 15 que é uma grande dificuldade de informar isso no sistema porque nós estamos falando de cooperativas que participam do programa e que pelo menos antes da implementação do Sabino não tinha nenhum computador na sua sede no centro-oeste algumas cooperativas de assentamento ali em Goiás e tal que assumiram o compromisso estão vendendo então a gente tem uma uma paciência ou uma a gente aceita um determinado atraso de informação por parte dos seus cooperativos considerando a situação delas considerando que tem que dar um prazo para a adaptação mas hoje hoje a gente tem condições de disponibilizar todas essas informações detalhadas por unidades da federação no site isso é uma coisa que não foi feita até agora estava conversando com o Flex e o Café que essas 83.700 alguma coisa de família de 2013 inclusive a primeira vez que eu estou apresentando no ano aqui no seminário da Repórter Brasil até semana passada a gente estava fechando esses números a cooperativa me informou então você imagina o número de 2013 eu estou com ele consolidado agora na entrada de junho então a nossa ideia isso também é por conta de um prazo também que a gente acha que está inadequado na nossa portaria hoje a empresa de biodiesel ela a partir da finalização do ano ela tem mais 60 dias ou até final de fevereiro para informar e se ela comprou de cooperativa e a cooperativa depende da informação dela a cooperativa tem mais 60 dias então janeiro fevereiro março abril então hoje em regra eu só tenho meu número em abril fora os problemas em junho eu ainda estou fechando nós estamos discutindo quando eu falei que nós estamos discutindo com o setor alteração de porcaria nós estamos discutindo questões estruturais os percentuais estão adequados as multiplicadoras como é que a gente faz para dar aquela alavancada melhor e questões também operacionais como que vocês que são usuários do sistema podem alterar esse timing de informação para o AMA inclusive ter mais facilidade de compras de contas isso inclusive é ruim para mim lá internamente ah balanço de gestão da secretaria ah mensagem presidencial do presidente qual é o número que eu não tenho ainda é ruim como é a ANP com certeza como é a ANP eu não sei a ANP tem um eles soltam os boletins inicialmente com rapidez né é a ANP tem uma missão se realmente eu não tenho informação disponível no meu site então até o final do ano você pode ter certeza que a gente vai colocar umas planilhas em Excel pelo menos para começar pelo menos com essas famílias com valor e volume valor em reais e volume se não pudesse ser Excel não PDF não nós vamos colocar uns 500 páginas de PDF a gente não está brincando nós vamos ver Excel imagens desde o dia que tem imagem mesmo que você não consegue não não nós vamos nós vamos fazer isso aí até o final nós podemos cobrar um repórter Brasil cobraria obrigado vou fazer minhas perguntas André você mostrou que as aquisições no Nordeste são nos últimos dois anos foram muito pequenas como que a Petrobras consegue ser a maior produtora do biodiesel nessa situação vocês tem monitoramento de onde está vindo essa 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 e a segunda questão é como é que você vê o nosso trabalho de campo no Mato Grosso a gente percebeu que a questão ambiental é um fator chave para afastar o assentado do programa de biodiesel isso é uma coisa que vocês você vê que o MDA deve botar a mão nessa comboca mesmo talvez vocês sei lá montam um arranjo conversam com o agrocorporativo coloca a energia ali aí de repente chega um fiscal do Ibama e embarga toda aquela área então na verdade tiram os caras do programa de vocês então vocês têm algum algum instrumento você acha que vocês devem ter algum instrumento para lidar com isso bom pode complementar pode complementar só para complementar por exemplo que desde o início que a gente começou a trabalhar no Porto Brasil a questão do biodiesel os passivos ambientais e sociais eles sempre foram perguntas que nunca foram muito bem respondidas pelo MDA não só nas áreas que produzem e que vendem como eu disse nas áreas de batalha do Ibama como por exemplo do Mato Grosso do Sul aí não é nem tanto biodiesel mas também é muito bacana mas também tem um biodiesel por causa da soja os territórios indígenas a gente fez o levantamento inclusive a gente passou do Ministério Público Federal e do Público Pobre da soja que está dentro das áreas indígenas para onde elas vão quais são as cooperativas que compram que fazem as ilhas que fazem biodiesel então assim a política do MDA em relação a limpeza da energia produzida nesse segmento se vocês tem critérios se esses critérios como é que são monitorados ou se não tem ou se estão surtindo o trabalho escravo a gente já pegou também não só no caso que o Marcel colocou aí tanto do serbo bovino mas também no MDA já teve apesar de que foi o trabalho no palmo como no turismo mas tem vários outros problemas ambientais que a gente já detectou nesse setor esses trabalhistas que a gente detectou nesse setor e a gente não vai ter uma resposta assim no concreto de quais são os critérios que são adotados pelo governo isso é uma extensão daquela primeira pergunta que eu fiz sobre a origem das compras da Zona Veste tem uma história que toda a indústria se defende é de o PNPB abrir a propriedade de compras de outras culturas da agricultura familiar então a usinha por exemplo poder comprar feijão arroz mandioca e botar isso na ponta e ela diz que estamos ajudando a agricultura familiar estamos botando de nenhum real ali na agricultura familiar como é que vocês veem essa proposta? Bom, primeiro como que a Petrobras faz num cenário de inexistência de produção? Primeiro que a portaria fica bem claro lá que em se constatar de frustração de safra o MDA considera a expectativa de produção existe esse porém então nos casos em que qualquer empresa não só a Petrobras comprova para o MDA que houve frustração de safra com relatório da Conab relatório de entidades de aterra oficial naquela região naquele estado ou decreto de calamidade na situação no município a gente faz esse cruzamento com os dados de acesso ao garantia safra e ao Proag mais dentro do MDA ou seja se naquele município realmente teve constatado por órgãos oficiais de frustração então constatado de frustração a gente considera o volume contratado como a produtividade média oficial Conab e IBGE então muito do selo Petrobras no Nordeste no último ano é expectativa de produção eu contratei e não tive é só isso não a Petrobras tem entrado na região sul do Brasil isso é um fato então parte do selo da Petrobras hoje é feita com compras de soja no sul do país e também soja no Noroeste mineiro também ela tem aquela atuação da usina de montes esclados no norte de Milas tem abaixado ela está muito aqui no Noroeste em algumas áreas próximas do Triângulo sul de Minas inclusive com esse girassol e compras no sul do país então essa combinação de compras efetivas de soja no centro-sul com a expectativa de produção no Nordeste ela tem conseguido manter o seu selo tá em relação às questões de embargo ambiental enfim eu acho que o problema de biodiesel ele ele foi criado convivendo com toda legislação ambiental trabalhista fundiária já existiu no Brasil ele não veio para substituir com as suas regras próprias não é um programa que incentivou uma cadeia agroindustrial como qualquer outra cadeia industrial do Brasil e que tem que respeitar a legislação trabalhista legislação ambiental legislação fundiária e boa parte desses problemas maiores que é que é que é infelizmente não é o MDA que monitora o que a gente faz é como representantes de uma comissão interministerial e de um grupo multidisciplinar aquilo em que é observado é dado o encaminhamento por isso quando eu falei aqui eu acho que você ressaltou bem Marcel e eu acho que a Repórter Brasil fez isso muito bem a participação social do monitoramento é muito importante é muito importante então agricultor uma ONG a imprensa a academia que está identificando uma inconformidade ambiental seja um grande agricultor ou um agricultor familiar uma inconformidade trabalhista um agricultor isso tem que dar o seu intervíduo destino pode ser via MDA mas é importante ser o seguinte a comissão interministerial do biodiesel participa do Ministério do Meio Ambiente que tem as suas relações federativas com a secretaria do Meio Ambiente acho que é um bom órgão também para se chamar para discutir o Ministério do Trabalho participa também da condição do Meio Ambiente então o MDA tem um pouco de o que a gente monitora a gente monitora se aquela usina de biodiesel faz uso do seu seu social ou seja a gente vai a campo verifica que o seu agricultor tem DAP e se de fato ele deveria ter DAP porque tem isso também existem DAP mas se a hora for opa e quando a gente verifica que não a gente faz todo o encaminhamento para que o emissor reveja ou o conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável que discute DAP anualmente pelo menos em alguns municípios os caminhos legais para que essa DAP seja discutida ele tem DAP ele tem DAP deveria ter ok a empresa comprou mesmo ela tem nota fiscal que comprou essa produção ele tem área para produzir aquilo ele realmente produziu foi feita com a participação da entidade apresentativa e foi feita essa técnica é isso o ideal monitora isso agora nesse monitorar isso que eu vou te falar nós temos um sistema e visitamos de mil a mil quinhentas famílias por ano nós visitamos de mil a mil quinhentas famílias por ano a setenta e sete cooperativas de visitas todo ano uns quarenta sindicatos rurais por ano é uma amostra que a gente faz para verificar isso muitas coisas são identificadas um problema ambiental um problema trabalhista se isso acontecer o que o MDA faz é entaminhar isso internamente de governo agora o MDA eu acho até bom isso o MDA é visto como protagonista do programa de biodiesel acho que legal o anúncio do B6 e do B7 estava lá o Miguel Alcinto que era dizendo isso é ótimo isso é ótimo que mostra a força que a agricultura familiar tem o programa de biodiesel mas isso não quer dizer também que o MDA é responsável por tudo então eu acho que existem outras pastas que eu acho que mereceria chamar para discussão eu acho que a gente faz o possível para tentar encaminhar esse tipo de coisa problema trabalhista por exemplo a gente não pelo menos a secretaria da agricultura familiar não trabalha para salariar mas o público é agricultura familiar empregado rural é para o Ministério do Trabalho e a gente acha que a legislação trabalhista tem que ser cumprida agora nos casos que o agricultor familiar está contratando que aí existem mil desdobramentos aí sim já é um assunto familiar tem que discutir junto com o Ministério do Trabalho o que está acontecendo então assim são mil problemas que eu acho que o MDA tem a função dele a capacidade dele a limitação de monitorar e fazer funcionar aquilo que é importante para o funcionamento do programa e tentar fazer a interação com outros ministérios outros órgãos não só federais estaduais secretarias de meio ambiente os órgãos que trabalham com a questão fim de área trabalhista ambiental todos os estados também os municípios enfim acho que é uma conjugação de fatores não sei se eu conseguia o último ponto é aquela proposta de você permitir que as empresas compreiam as culturas bom essa é uma discussão muito interessante que já vem de muito tempo é um pouco uma discussão filosófica o programa serve para quê? o programa de biodiesel foi criado para quê? o objetivo do programa de biodiesel é incluir a agricultura familiar na cadeia de produção de biodiesel e de aí fugindo um pouquinho disso talvez de óleos vegetais com o potencial de biodiesel ou comprar feijão comprar leite existe um problema hoje existe um problema hoje de mercado para o leite para o feijão será que você colocar uma empresa de biodiesel comprando feijão no agricultura familiar e terminar a território você não está criando será um intermediário desnecessário numa cadeia que já funciona você vai colocar um cara chegar lá vai comprar feijão vai revender olha tem que ser feito estudo então tem empresas biodiesel que realmente falam olha libera aí para a gente comprar milho por exemplo é um negócio delicado feijão leite eu não sei é uma discussão boa uma discussão boa que aí o Jorge e o Aris podia até fazer uns estudos porque que efeito que isso traria para as cadeias de alimentos hoje nós temos compras institucionais de um governo P.A. que funcionam que já seriam possibilidades de mercado além do mercado tradicional para alimento será que a indústria de biodiesel depois desse aprendizado de 10 anos é o que a gente está falando que a empresa vai comprar um produto que não faz parte do negócio dela ela vira um intermediário ela fica com um mico na mão ali não sei se não a tendência são aquelas integradas então são aquelas que já o básico delas é trabalhar com escopo entrar com escopo então mais um milho e mais alguma coisa que há erro acho que são os mesmos canais a lógica que é preciso certamente a carteira de cliente não muda muito para elas para elas para elas o miolo da cidade grande é de fato ainda mais facilita porque relaxa a restrição do lado de contratar agricultor familiar estritamente para fornecimento de material para biodiesel na lógica das empresas dá para entender aí depois é uma questão do governo eu acho que e também tem um ponto que eu acho que é importante é o fato também do setor de biodiesel ele é muito heterogêneo se bem que nós estamos observando uma concentração é o que nós estamos falando só está as usinas estão ficando de grande porte são grandes grupos mas ainda ainda hoje o setor é heterogêneo nós estamos falando de grandes grupos como também pequenas usinas como por exemplo a Cooper Feliz em Bato Grosso a BioRoy são pequenos produtores então coexistem diferentes tipos de usinas no Brasil e as soluções para uma não são para outra então por exemplo a JBS por exemplo a JBS para ela pode ser interessante comprar um milho em Goiás porque agora ela vai ter uma interação com uma cadeia de carnes porque ela tem a logística então é e a demanda das empresas também não pode ser encarada como a demanda do setor são demandas pontuais ou eu quero me para mim eu quero feijão então é difícil é difícil acho que mas o importante o MDA está sempre aberto o MDA conversa o MDA conversa com o setor o setor diretamente envolvido com o TAG FETRAF MPA e as entidades das usinas a gente discute não é consensual essa questão que você está falando com os movimentos sociais que representam a agricultura familiar uns concordam outros não então é uma discussão difícil agora se houver um consenso com o TAG FETRAF MPA Governo Federal Comissão Intermisterial vamos permitir o feijão vamos permitir o milho vamos estudar vamos ver mas eu acho que a princípio é uma questão delicada que eu acho que são demandas pontuais não sei se resolveria o problema assim em teoria os beneficiários são aqueles que já estão com a escala maior então vai ser para quem é uma questão do público Oi André eu sou doutor Leão jornalista conversando com você primeiro e esse começo de ano eu circulei pelo Mato Grosso Piauí no Rejus Figueiredo para conversar um pouco com os amigos de coleção de áreas nas cooperativas uma questão que acho que salva bastante à vista é o papel da assistência técnica que no meu entender e acho que o pessoal que eu descoloco está muito ainda ligado ao que as empresas consideram uma assistência técnica e acaba em cada região tendo um modelo depende muito de como a empresa quer fazer se ela quer fazer quase tudo ela faz se ela quer garantir o básico também é avarante e agora tem a criação da Natré da Agência de Assistência Técnica e Assistência Rural Queria entender um pouco como que esse arranjo deve o que deve mudar no papel da agência a hora de ter mais de um bilhão de reais de recursos por ano se isso passa um bilhão um bilhão se isso passa a ficar mais centralizado na agência ou se esse recurso continuasse a passar para as empresas para ter assistência técnica é importante o seguinte a assistência técnica do seu social não é a terra isso é um fato não é a terra é uma assistência técnica para a cultura então hoje a empresa vai lá contrata uma cultura temporária para o retorno com a sua sorte quatro meses de outubro e ela faz assistência técnica se for a empresa depois vai embora essa assistência técnica no programa em nenhum lugar ela está escrito que ela tem que ser a terra um ano entre um na portaria de 2012 na portaria 60 a gente já colocou uma abertura no seguinte sentido a partir de uma discussão com o setor que a empresa que fizer uma assistência técnica durante 12 meses e para outras culturas que ela possa também vamos dizer assim entubar esse gasto no seu social que a partir de 2009 isso começou a ser permitido o que eu gastei com assistência técnica é como se fosse aquisição então na portaria de 2012 a gente tentou isso está lá porque a empresa se fizer uma assistência técnica além daqueles 4 meses da cultura no decorrer do ano porque a gente estava identificando que algumas faziam isso e no caso de cooperativas principalmente toda assistência técnica para a usina de produtos que é terceirizada de recuperativa a maioria a grande maioria das cooperativas já tem um serviço de assistência técnica um ano inteiro um ano inteiro então se essa assistência técnica for dada durante 12 meses por ano de forma sistêmica é a soja é a apicultura é a produção de feijão é o leite isso poderia ser computado nós estamos começando nós estamos começando a monitorar a safra 13 agora visitas de campo temos os dados eletrônicos e estamos começando a fazer as visitas agora então a gente vai começar a ver esse é um problema também a agilidade às vezes não acompanha a necessidade de informação nós vamos começar a ver agora se isso pegou se de fato a assistência técnica melhorou então isso é um ponto com a criação da FTE o que a gente já está discutindo com o setor uma coisa que a gente está propondo é que o seguinte dá um prazo de adaptação mas nós estamos com a ideia de que a partir de sei lá daqui a três safras para se adaptar para ninguém ficar enforcado também e inviabilizar que toda assistência técnica do programa seja credenciada na agência isso é uma coisa porque existe um processo de credenciamento de ATER no Brasil que hoje é no MTA que vai ser feito via agência então isso é uma ideia que a gente está discutindo vamos ver isso realmente também qualificaria também uma questão a se avaliar mas é importante olha então daqui a três duas, três safras vamos combinar o seguinte toda assistência técnica do programa seja própria ou terceirizada tem que ser feita por entidades ou profissionais credenciados na agência uma outra coisa que a agência pode ter desdobramento também é o seguinte porque como é tudo recente a agência foi regulamentada agora será que não haveria possibilidade da empresa de biodiesel contratar assistência técnica via agência também? é uma outra coisa então ou seja ou eu estou credenciado ou então eu faço uma encomenda para a agência para a agência contratar uma assistência técnica que vai ser ATER até porque na lei permite se eu não estou enganado porque eu li a lei há um bom tempo que a composição de recursos da agência pode ser inclusive da iniciativa privada isso é um grande avanço inclusive então eu acho que a agência eu acho que pode melhorar eu acho que pode melhorar eu acho que a gente está discutindo isso com o setor independente de agência ou não o critério de assistência técnica é um dos que é mais discutido e o desafio de melhorar assistência técnica é proporcional à importância da assistência técnica é desafiador como é que muda como é que muda até porque também os serviços são heterogêneos como eu estava falando tem assistência técnica própria tem assistência técnica terceirizada tem assistência técnica terceirizada via cooperativa como é que a gente melhora isso independente de agência a gente já estava discutindo isso critérios mais objetivos talvez atividades coletivas mais atividades coletivas do que individuais que é mais difícil de monitorar uma atividade coletiva é mais fácil ver se foi feito ou não um dia de campo um workshop uma palestra e agora com a agência a gente está ganhando isso como é que a gente poderia usar esse peso essa força da agência que justamente o objetivo da agência é ligar embrapa pesquisa um dos grandes objetivos da agência foi isso o que tem na prateleira da pesquisa que a gente está com dificuldade de levar para o agricultor se a agência realmente foi isso tiver esse papel eu acho que a gente tem que dar uma juntada dar uma desdobrada das questões do selo com a agência eu acho Jorge Flex eu sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro pesquisador do Observatório de Políticas Públicas para Agricultura e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas Estratégia e Desenvolvimento eu vou fazer mais breves agora brevíssimas considerações sobre o PNPB então 10 anos atrás vamos pensar um pouco o PNPB no momento da sua formulação 10 anos atrás surgiu o PNPB que era um programa alinhado historicamente com as preferências do Executivo em grande passo ele reflete as preferências do Executivo que já tinha programas de biodiesel anteriormente alguns programas embrionários mas ele realmente incorpora as preferências do Executivo no momento histórico de uma dívida social importante e com isso a gente entende melhor o porquê da institucionalidade do PNPB e da sua proposta na inclusão social em particular de pequenos agricultores familiar e especificamente do Nordeste tinha também para um outro driver um outro motivador era um contexto internacional bastante favorável há 10 anos atrás talvez um pouco menos 9 anos atrás Lula chegou a dizer que os os vineres eram heróis nacionais e havia um momento de euforia com os biocombustíveis e isso são motivos para se pensar nas metas ambiciosas do PNPB pensar até extravagante pensar abastecer parte de dívida nacional com óleos vegetais em particular óleos de mamona mas assim acontece e aconteceram então o que a gente pode olhar 10 anos depois bom o primeiro e já bastante comentado resultado do PNPB é um desenvolvimento industrial bastante importante e de e com bastante sucesso tá estamos com 64 usinas cadastradas com 48 no Brasil 57 57 e não há nenhum problema de oferta de óleos digitais que era um temor no início do programa na verdade o Brasil trabalha com capacidade ociosa bastante importante maior do que 50% mas isso para além de seu sucesso industrial também gerou novas demandas são hoje em dia duas representações dos interesses do setor a aprobio e a uberabio mais a bióvia ou seja são interesses industriais relativamente importantes e que pesam sobre a definição e em particular penso eu sobre era uma das questões colocadas pela organização do evento sobre um pouco o que está para frente de fato há uma apressão relativamente intensa e contínua dessas representações de interesse para modificar o marco do PNPB a institucionalidade do PNPB em seu favor no início eles jogaram relativamente forte e ganharam um encurtamento dos prazos para a adoção de B2 B3 e B5 e recentemente depois de muito tempo tentando um aumento da mistura conseguiram logo logo agora mesmo uma passagem para B6 B7 e B7 claro que há outras variáveis em jogo ou seja os incentivos do ponto de vista econômico do fomento industrial foram mais do que suficientes agora esse programa teve efeitos distributivos talvez o principal elemento quando se analisa uma política como essa é olhar para dois tipos de efeitos os efeitos mais alocativos e os efeitos mais distributivos como a gente já apontou os efeitos alocativos foram relativamente benignos a incidência sobre os preços finais dos condutism é ínfimo estamos em 0,0102 centavos por litro o efeito sobre o preço da soja que seria outro efeito alocativo certamente pouca coisa já que o preço é definido em nível global preço sobre óleo de soja talvez no mercado interno pode ter havido uma certa pressão parte do óleo foi desviado do consumo para abastecimento de planta de biodiversidade mas mesmo assim é o preço é dado interno finalmente de modo que o efeito alocativo é relativamente benigno alguns sobre sebozbovide criou novos mercados e assim por diante então temos do ponto de vista locativo nada extravagante não há distorções particulares mas o efeito distributivo por outro lado foram importantes como a gente como já foi apontado tem basicamente duas grandes regiões ganhadoras é o centro-oeste e o sul ou seja boa parte dessa da renda gerada pelo mercado biodiversário é apropriada por essas duas macro-regiões também de outra não somente por essas duas macro-regiões mas também por pela principal cadeia que é a cadeia da soja como a gente viu também tem a cadeia de proteína animal e de sebo que tem sido um vamos dizer uma cadeia que tem conseguido se apropriar dos benefícios do programa do PPD e o importante dizer a taxa de retorno de retorno desse setor que deve ser não há vamos dizer não há um estudo detalhado e preciso mas deve ser tudo indico que a taxa de retorno do biodiversário é relativamente importante e rápida senão fica difícil entender porque há uma taxa de ociosidade de 60% então os ganhos foram sendo apropriados pela soja e pela cadeia da soja e certamente alguns players muito mais do que outros os maiores players tendo maior capacidade de se apropriar os ganhos e aqueles na mar na franja certamente trabalham com menor ganho a inclusão social bom esse daí eram dados aproximativos de 2003 mas como o André mostrou estamos diminuindo então em particular essa diminuição é o resultado da bom da redefinição do escopo de atuação tanto geográfico quanto humano da Petrobras mas as compras para a agricultura familiar continuam subindo então não é também em termos de distribuição para os agricultores familiares não é algo desprezível sobretudo para os agricultores do sul do Brasil familiar do sul do Brasil ou seja a frange da agricultura familiar que já era mais capaz de se apropriar dos ganhos da dinâmica do mercado de soja se beneficiou com o programa e isso é um elemento a ser levado em conta na economia política do programa que também é um grupo de pressão certamente importante na hora de se redefinir as metas e o andar para pensar nos próximos anos do programa e o desenvolvimento regional bom o que se pode apontar para o caso do nordeste temos através de pesquisa que a gente está realizando houve uma retomada do plantio a partir em alguns estados em particular no Ceará a partir dos anos 2000 com uma articulação institucional entre diversos atores em particular as instituições estatais começaram a estabelecer incentivos estaduais à produção de mamona houve também uma alteração da estrutura de mercado da mamona porque basicamente como já sinalizou o André ou Marcelo o mercado de mamona em particular na praça de LLC que é quem define os preços básicos da mamona em todo o semiárido brasileiro trabalhava com algum grupo de atravessador que facilmente podia organizar o mercado em proveito próprio ou seja agindo basicamente como monopsônio e comprando mamona a preço relativamente baixo porque o poder de barranha era na mão deles quando a partir do momento em que entrou a Petrobras vocês podem ver isso seria ao longo do tempo houve um problema na formatação mas os preços que eram relativamente volátil até o início dos anos 2001 e com preço médio relativamente baixo próximo dos 30 reais a saca de 60 a partir de 2007 começaram a ter uma tendência de alta e hoje em dia eles trabalham na faixa 70 com alguns picos o ano passado com a seca estávamos trabalhando para 115 em 116 reais a saca de 60 ou seja a entrada de um comprador e um comprador importante como a Petrobras no mercado de ETC desestruturou a organização pré-existente e forçou mudou um pouco o poder de barganha o poder de mercado dos atravessadores para uma situação um pouco mais equilibrada entre os agricultores e os compradores e mesmo que seja em grande medida os atravessadores mas o atravessador sabendo que a Petrobras compra a um preço estabelecido tem basicamente uma obrigação de oferecer melhores condições para os agricultores o que gerou perda o que gerou quebra de contrato a situação que está e a dificuldade da Petrobras entender o funcionamento desses mercados agrícolos mas de fato houve uma mudança no comportamento de preço da mamona a partir da entrada da Petrobras no Nordeste também também tem um outro elemento que a mamona sobretudo para quem consegue vender a mamona gera renda em particular em setembro outubro novembro e dezembro que é um momento que para os agricultores em geral não há renda no Nordeste ou seja gera uma renda marginal complementar mas dado o nível de renda das populações do semial nordestino isso mesmo esse pequeno plus a mais é interessante contribua para ser um ganho monetário a mais dentro do mix de renda que eles têm que em geral são diversas políticas públicas que compõem a renda deles além do mais acho que isso é importante mas também com seus problemas é que houve a entrada da Petrobras no cenário no Nordeste permitia que várias cooperativas ganhem e acessam recursos para se organizar e para sua sobrevivência se você passa pelas estruturas das cooperativas de vários cooperativas ligadas a produção a produtores de mamona no semiárcio verão que as condições perguntei física não só mais não só física como institucional ter o acesso a governo a secretaria seja municipais seja estadual em particular no Ceará é bastante diferente hoje do que era anteriormente então recursos essas cooperativas embora não seja em grande não tem um grande número de cooperativas mas ganhando recursos tanto financeiros quanto institucionais que são importantes para se pensar sua sobrevivência a médio prazo então quais seriam um pouco as principais conclusões então PNPB 10 anos depois agora penso eu aqui como os problemas da Petrobras a conta de petróleo e as importações que não vão durar uma eternidade porque agora a Petrobras está construindo suas refinaria mas abrissem o espaço para que o o executivo dê maior atendimento às demandas do setor dos setores empresariais os efeitos a princípio mesmo que haja para dizer uma mudança do B5 para o B6 para o B7 um exercício se pensar que os efeitos distributivos e alocativos devem permanecer os ganhadores da primeira vamos dizer do B5 serão os mesmos do B6 e do B7 eu não vejo muita muita condição de se mudar esse quadro ou seja a soja e em menor escala o serbovino deve manter seu papel de principal matéria-prima basicamente por razão se o Brasil aumenta para 4 uma demanda institucionalizada ou seja por rede de 4,1 bilhões de litros há basicamente uma e um pouco mais maneira de se abastecer o mercado é via a soja não há pelo menos a curto prazo outras soluções e por definição nesse caso as regiões centro-oeste e sul serão as principais centro-produtor os efeitos sociais bom certamente não haverá 140 mil famílias mas haverá um aumento na margem mesmo de não podemos especiar 100 mil famílias e o nível e a compra de matérias para os segmentos deverá alcançar 3,6 bilhões em particular para os agricultores familiares do sul do Brasil que são certamente os principais ganhadores da mudança na percentage a questão a questão é já que se debatiam o que foram esses 10 anos é pensar talvez e se não houvesse um PNPB o que teria sido porque também é mais uma política mas a gente poderia se pensar e se não houvesse o PNPB basicamente eu acho que isso seria é um programa claramente que não cumpria as desesperanças são iniciais mas isso é mais como entre a como dizer os 150 mil outros programas que não cumpram com suas aspirações com suas aspirações iniciais mas por outro lado é um programa que gerou certos certos efeitos distributivos alocativos realmente são muito marginais e isso sem entrar em algumas outras questões de termos ambientais de efeitos que são relativamente ao que tudo indica mas isso tem que ter todo o cuidado que são números mais avançados pelas associações de produtores de associações empresariais e que no plano ambiental pelo menos em termos de emissões de poluentes houve alguns ganhos então numa análise fria economistas de benefícios esse é o que pode ser pensado a respeito é isso e justificar diferente dos demais eu não vou usar um powerpoint porque quando eu estava preparando a exposição no final de semana na verdade me bateu quase um arrependimento de ter aceito o convite porque eu fiquei com a clara sensação de que não tinha coisa muito nova para falar a gente fez um participou de um outro seminário dois anos atrás três anos talvez e fiquei pensando as minhas avaliações não mudaram tanto de lá para cá e eu já imaginava como de fato aconteceu que os outros colegas em particular os colegas do MDA iriam trazer os dados mais recentes inclusive do que os que eu tinha então o que eu fiz na verdade foi preparar uma exposição muito rápida que portanto não tem nenhuma pretensão de trazer novidades em relação ao que já foi apresentado pelas falas anteriores mas talvez pontuar algumas coisas sobre as quais na minha opinião vale a pena a gente conversar pensando nas perspectivas futuras essas considerações que eu vou fazer elas estão baseadas em grande medida em dois trabalhos de pesquisa que foram feitos alguns anos atrás um deles que resultou de uma parceria com o próprio MDA e financiada pela GTZ no qual a gente fez uma imersão mais a fundo em duas áreas de produção justamente na região de Irecê e uma região no Ceará e a outra na verdade se trata de uma pesquisa de mestrado de um orientando meu na Universidade Federal do ABC que estudou a realidade de alguns assentamentos no sul do Brasil e também algumas áreas do Nordeste então essa é um pouco a base da qual eu parto e claro além de um acompanhamento não sistemático mas mais ou menos permanente a respeito de notícias pesquisas e etc que foram saindo sobre o programa o meu ponto de partida como poderia deixar de ser é a ideia na verdade que quando a gente fala do PNPB nós estamos falando na minha opinião de uma das mais significativas experiências de inovação institucional que a gente tem nos anos recentes no Brasil digamos assim talvez eu particularmente não pelo alcance mas pelo significado pelo que ele trazia no seu desenho original eu comparo a importância em termos de inovação do PNPB ao que foi a criação do Pronar na década anterior então justamente por isso eu acho que é importante vale a pena a gente olhar e tentar avaliar o significado dessa trajetória de 10 anos do programa nessa avaliação como já foi dito aqui por isso vou passar muito rápido sobre esse ponto os resultados são bastante ambíguos como a gente viu nas exposições anteriores há muita ênfase nos balanços que se faz sobre o programa e eu acho que isso é de fato positivo o volume da produção de biodiesel que se alcançou no intervalo de 10 anos então nós saímos de um número de zero ou muito próximo de zero e no intervalo de 10 anos alcançamos uma situação de produção equivalente ao B7 ou seja é um período de tempo relativamente curto para um salto muito grande a estruturação de uma produção que é efetivamente volumosa ou seja com o programa a gente poderia dizer que se criou um setor novo de produção na economia no setor de produção de energia no Brasil que é um setor absolutamente estratégico e isso não é pouca coisa ou seja é uma obra de engenharia institucional de criação de um mercado a partir de uma ação do Estado mas envolvendo agentes privados que alcançou um sucesso muito grande em um intervalo muito curto de tempo isso mostra o compromissor é pensar em formas de intervenção do Estado criando e organizando mercados que internalizem variáveis e critérios socioambientais ou seja mostra que esse é um campo para o qual o Estado e as organizações sociais deveriam olhar talvez até com mais carinho então esse é o primeiro elemento de avaliação o segundo elemento de avaliação também já ressaltado pelos colegas que me antecederam diz respeito a melhoria dos preços pagos aos agricultores em particular no caso da mamona o Flexfor acabou de mostrar aqui o gráfico dele mas a gente a simples existência de um outro comprador para a mamona fez com que os preços pagos aos agricultores da noite para o dia literalmente quadruplicassem ou seja a gente sai de um determinado patamar de preço anos e anos e anos naquele patamar e a simples existência de um outro comprador nesse caso a Petrobras no sertão da Bahia faz com que o preço simplesmente o quadruplique apesar disso não houve uma alteração substantiva na estrutura desses mercados e esse é um ponto importante para a gente pensar nos limites do programa então quando você pensa por exemplo o caso do semiárido da Bahia a gente tem algo como dependendo do município dependendo da situação não é que a gente tenha um atravessador a gente tem uma cadeia de atravessadores que às vezes estabelece cinco níveis de intermediação até que a matéria-prima chegue no seu destino final você tem um comprador local que vende para o que eles chamam de bodegueiro que é o cara que tem um pequeno armazém que vende para o atravessador regional que vai vender para o atravessador de Irecê e esse é que faz essa mamona chegar ou em São Paulo ou em Salvador onde finalmente ela é transformada então essa estrutura de mercado não mudou o que se fez o que se tem agora são dois mercados paralelos você tem um mercado que é o mercado digamos assim da compra do Pio Diesel que é um mercado mais direto que tem algum grau de controle por parte dos sindicatos mas esse outro mercado com vários graus de intermediação e sem nenhum tipo de controle social ele continua existindo ele continua existindo entre outras razões porque os agricultores partem de uma situação de enorme palperização onde eles precisam em grande parte dos casos de adiantamentos financeiros e essa é a forma tradicional ou a venda na folha então eles adiantam compras no comércio local e pagam depois com a entrega da mamona e portanto esse tipo de estrutura ela continua ela continua existindo então por um lado não se alteraram substantivamente as estruturas dos mercados mas a condição do preço pago ao agricultor mudou substantivamente pela simples existência de uma outra alternativa de comercialização um terceiro elemento importante que eu gostaria de mencionar nessa avaliação é o fato de que o PNPB significou a criação de um mercado para a agricultura familiar que é algo intermediário entre os mercados mais tradicionais e que funcionam portanto com base nas leis de mercado tal qual a gente as conhece mercados seletivos onde o que manda é o preço o que manda é a capacidade de produção e entrega dos agricultores e etc e um outro tipo de mercado que ultimamente a gente sobretudo nós que trabalhamos com a agricultura familiar etc enaltecemos tanto mas que no meu modo de ver com algum exagero que é o chamado mercado das compras públicas o PNAE o PAA e etc então esses mercados das chamadas compras públicas por um lado são bastante positivos porque significam uma ampliação das oportunidades de comercialização da agricultura familiar por outro lado eles têm um alcance bastante restrito quando a gente pensa em perspectivas de médio e longo prazo e eles significam num certo sentido também uma forma de dependência que é a dependência do Estado claro que é muito melhor depender do Estado do que de um atravessador por razões que eu não preciso nem repetir aqui mas é também uma forma de dependência porque não é uma forma segura e diversificada de acesso a mercados então mercados do tipo como esses abertos pela existência do PNPB no meu ponto de vista são algo extremamente importante porque poderiam significar uma forma intermediária digamos assim entre os mercados puros e duros baseados exclusivamente na competitividade e na seletividade sem nenhum tipo de internalização de critérios socioambientais e também não seria no outro extremo a alternativa das compras públicas que no meu modo de ver é bastante restrita embora signifique um enorme avanço e uma possibilidade bastante concreta e que mereça ser elogiada então esses três aspectos a criação de um mercado com esse volume de produção expressivo desde uma iniciativa do Estado segundo lugar a melhoria nos preços pagos aos agricultores e a diversificação das suas opções e terceiro lugar uma alternativa intermediária entre as compras públicas e os mercados seletivos e competitivos são os três fatores mais importantes a ressaltar na experiência do PNPB os aspectos negativos também já foram ditos aqui um deles a concentração regional o Flexor mesmo disse agora quem mais ganha o centro-oeste e o sul ora quem são os agricultores do centro-oeste e do sul predominantemente os agricultores que não precisavam desse tipo de mercado então eu diria exagerando um pouco mas sem falar nenhuma mentira digamos assim que o PNPB talvez tenha falhado naquilo que ele mais prometeu fazer que foi promover inclusão social então desse ponto de vista eu diria o que significou o PNPB em termos de inclusão efetiva de um número expressivo de agricultores essa é uma falha nisso o programa ainda fica devendo e essa portanto deveria ser uma questão fundamental a gente endereçar quando pensamos nos dez anos do programa nos próximos dez anos do programa então um detalhe em relação a essa a essa questão eu acho que num certo sentido primeiro nós temos que pensar o PNPB como um programa que não é monolítico digamos assim do ponto de vista dos seus significados então como todo mundo aqui sabe o estado brasileiro não é um estado monolítico o governo federal hoje é uma ampla coalizão e é bom que seja ultimamente também está na moda jogar pedra no chamado presidencialismo de coalizão então claro alguns métodos de manutenção da coalizão são condenáveis mas coalizões amplas são importantes para gerar agendas diversificadas e amplas da parte do estado e o PNPB entra nisso ou seja quando você se você entrevistar uma pessoa do MDA e perguntar para ele qual é a questão principal do PNPB ele vai te dar uma resposta se você perguntar para alguém da ANP ele vai te dar outra resposta se você perguntar para um técnico do Ministério das Minas e Energias ele vai te dar outra resposta então eu diria as sensibilidades a respeito do programa variam dependendo da filiação institucional do ator com quem você está conversando desse ponto de vista da inclusão social é claro a parte institucional mais sensível para isso é o MDA os colegas do Ministério do Isolamento Agrário tem uma sensibilidade forte para isso e são em grande medida os responsáveis para que esse tema seja um tema forte no âmbito do PNPB a minha impressão é que quando a gente faz esse balanço a respeito das ambiguidades e até quando a gente vai falar dos problemas que levam a essas ambiguidades a minha sensação é que os colegas por exemplo do MDA os colegas do governo federal em geral sensíveis ao tema da inclusão social eles partilham do diagnóstico dos problemas mas é como se essa ambiguidade do programa tivesse que ser uma ambiguidade tolerada para que o programa continuasse existindo o que eu estou querendo dizer por volta de 2009 e 2010 por aí já estava ficando mais ou menos claro quais eram os sucessos e quais eram as ambiguidades do programa e a gente percebia às vezes muito em conversas informais inclusive outras vezes em entrevistas formais uma certa angústia de alguns colegas envolvidos na gestão do programa no sentido de dizer bom, nós precisamos fazer com que o programa se torne uma realidade e os problemas que tem para gerar mais inclusão os problemas para fazer com que o programa vingue mais no Nordeste nós vamos ter que destender isso no tempo e isso nós vamos ter que acertar lá na frente então há uma série de essas ambiguidades elas se devem em grande medida há um conjunto de entraves estruturais que em princípio foram subestimados no desenho do programa eu diria segundo lugar eles se devem algumas falhas de desenho institucional do programa e terceiro lugar eu tenho algumas dúvidas se essas falhas vão estar sendo observadas na agenda futura do programa então na sequência agora eu queria abordar um pouco esses três pontos os problemas estruturais as falhas de desenho e as questões que se colocam aí para o futuro em relação aos entraves estruturais eu acho que eles não são novidade para ninguém a gente tem um problema relacionado à estrutura dessa produção desse mercado de matérias-primas vamos dizer assim que é mais mais correto já que nós estamos falando do mercado de biodiesel e esse mercado de matérias-primas ele tem duas características marcantes primeiro lugar ele é um mercado altamente fragmentado e dominado por agentes e práticas tradicionais então isso não é uma coisa que você desmonta da noite para o dia para você superar o tema da fragmentação o próprio nome já diz o que está fragmentado você precisa concentrar ora concentrar não é uma coisa que se quer no âmbito do programa você não quer poucos agricultores fornecendo muito você quer elevar o patamar geral de todos para que você possa ter uma oferta mais descentralizada e ao mesmo tempo permanente então conseguir isso não é uma coisa que você consegue em um intervalo de quatro anos de cinco anos eu diria nem de dez anos ou seja precisa um esforço mais ou menos permanente não basta você dizer que olha eu te pago uma vez e meia mais do que o mercado está pagando você não estrutura uma produção assim não adianta você dizer eu vou contratar um técnico de assistência técnica para acompanhar a sua família durante um ano dois anos três anos você não melhora somente assim ou seja é necessário todo um feixe muito vigoroso de políticas de sustentação que passam sim pelo preço pela assistência técnica mas passa por novas tecnologias passa pela organização melhor do crédito enfim passa por um conjunto de políticas e nem todas essas políticas foram mobilizadas no âmbito do PNPB além disso houve a expectativa de que esse problema poderia se resolver num prazo mais curto e não se resolve num prazo mais curto por conta justamente do caráter estrutural que se tem aí então de um lado essa característica de um mercado fragmentado dominado por agentes e por práticas tradicionais como essa que eu dizia agora por exemplo da venda da palha como é que você resolve esse problema e não é só um problema também financeiro às vezes um cara que está no sertão do semiárido se o filho fica doente quem é que ele pede para ajuda para levar esse filho para o centro mais próximo às vezes é aquele justamente aquele atravessador aquele comerciante enfim você tem uma rede de dominação que funciona por trás desses mercados que não se desmonta tão simplesmente assim então você tem essa característica da produção e de outro lado você tem uma característica de fragilidade no ambiente institucional então em particular em dois elementos um deles assistência técnica se você quisesse dizer hoje que nós vamos contratar em grande número uma assistência técnica permanente não dá para dizer que isso iria acontecer porque nós não podemos ignorar o fato de que ao longo dos anos 90 como um todo do fim dos anos 80 até meados dos anos 2000 houve todo um processo de desarticulação dos serviços de assistência técnica no Brasil e esse espaço deixado em branco não foi suprido suficientemente pelas chamadas organizações do terceiro setor as cooperativas de técnicos as ONGs e etc que em larga medida foram contratadas para prestar esses serviços de assistência técnica uma vez que em boa parte dos estados os serviços públicos de assistência técnica não existem mais então você não tem hoje uma quantidade e uma qualidade o suficiente de técnicos para prestar assistência técnica adequada além disso você não tem o conhecimento acumulado para prestar essa assistência técnica adequada isso que alguém falou alguns instantes atrás qual é a combinação de culturas e com base em que tecnologia que pode permitir que a palma seja consorciada com outros produtos e gere determinado rendimento estabilidade etc esse conhecimento não existe a Embrapa embora ela entre hoje em alguns convênios ou entre tentando dar algumas respostas como essa essa não foi a prioridade do conhecimento produzido pela Embrapa nas décadas passadas então esse conhecimento ainda que eu tivesse uma quantidade de técnicos para fazer a difusão eu não tenho o conhecimento acumulado e sistematizado para ser difundido então essa é uma uma dificuldade do ponto de vista do ambiente institucional e a outra dificuldade do ponto de vista do ambiente institucional é a fragilidade nas organizações de agricultores e aí nós temos dois tipos de fragilidades uma delas é uma fragilidade organizativa em particular no Nordeste não existe tradição de cooperativismo no Nordeste o Brasil tem uma tradição sulista de cooperativismo então esse número que foi apresentado aqui hoje à tarde com o pico da criação das cooperativas quando se colocou isso como um instrumento queriam receber recursos e etc e depois a queda nesse número ele é um pouco significado disso não adianta você ter uma massa de recursos disponível se você não tem uma certa tradição se você não tem uma certa cultura política das organizações de agricultores de lidar com esse tema essa é uma primeira dificuldade do ponto de vista das organizações de agricultores a outra dificuldade é que mesmo no sul do Brasil as organizações ou em particular o movimento sindical que é o movimento social dos agricultores não tem tradição de lidar com temas econômicos e temas de mercados as organizações de agricultores a CONTAG a FETRAF etc o que sabem fazer é reivindicação de políticas públicas são políticas organizativas do ponto de vista político do ponto de vista de mobilização mas não tem tradição de negociar contratos não tem tradição de lidar com temas tecnológicos e daí por diante tanto é que no sul do Brasil onde a agricultura familiar é mais integrada em mercados tradicionalmente o que acontece à medida em que o agricultor vai entrando em mercados ele se afasta da organização sindical não porque ideologicamente ele mudou mas porque a organização deixa de dar o tipo de resposta que a nova condição dele precisa no Nordeste isso é mais grave ainda porque é uma agricultura ainda mais pauperizada então quando você coloca essas organizações em contato com o universo no qual eles não têm tradição não têm conhecimento acumulado não têm assessoria técnica especializada e etc você tem uma desintonia entre a tradição das organizações sindicais e os desafios trazidos por um novo contexto essa situação de fragilidade dos mercados da estrutura produtiva de um lado e do ambiente institucional que se precisaria mobilizar para fazer frente a essas dificuldades de outro é que levou a essa situação ambígua do PNPB dez anos depois do seu início o que diz respeito às empresas e a tudo aquilo que já estava organizado economicamente foi muito bem tudo aquilo que dizia respeito a criar uma condição favorável à inserção de agricultores mais pobres enfrentou uma brutal e uma enorme dificuldade eu diria que num certo sentido isso foi subestimado pelas pelo governo federal pelas estruturas de gestão do PNPB por duas razões primeiro porque no âmbito do MDA prevalecia e aqui não tem nenhuma crítica digamos assim ácida mas é apenas uma constatação essa característica que eu vou mencionar agora é num certo sentido responsável pelos êxitos mas também pelas dificuldades mas eu diria que prevaleceu no MDA nesse período uma certa visão sulista de como se comporta a agricultura familiar então os colegas que estiveram à frente disso tinham uma larga experiência eram profundos conhecedores da agricultura familiar da situação da dinâmica da agricultura familiar da sua relação com as políticas públicas mas conheciam muito pouco do Nordeste assim como hoje conhecem muito pouco da agricultura familiar da produção familiar na Amazônia então esse é um problema tremendamente complicado então a cultura o patamar organizativo a mentalidade a maneira de se relacionar com desafios com riscos com mercado com contratos etc é muito diferente daquilo que você tem na chamada agricultura familiar consolidada no sul e a agricultura familiar um pouco mais palperizada e mais apartada de mercados que você tem no semiárido e em grande parte da Amazônia junto com essa visão que eu diria sem nenhum tom pejorativo repito mais uma vez essa visão sulista da agricultura familiar presente no MDA você tinha uma visão excessivamente engenheira digamos assim no âmbito do Ministério das Minas e Energia eu li um documento do Ministério das Minas e Energia no começo datado do começo do PNPB em que alguém perguntava o seguinte sim, mas onde estão as jazidas de matéria-prima para o biodiesel então esse é um quase que um ato falho digamos assim revelador do desconhecimento da dinâmica da produção na agricultura é diferente da ideia de jazidas que você tem uma concentração grande ali de um minério de um mineral que você vai extrair no caso da agricultura a lógica é completamente diferente essa produção estava dispersa fragmentada era necessário criar formas de organizar e de chegar até essa produção que era completamente desconhecida da parte de quem não era da agricultura digamos assim então as duas coisas somadas resultaram num conjunto de problemas que levam aos resultados ambíguos que a gente vê hoje em termos então de desenho institucional daquilo que a gente poderia chamar talvez de falhas de desenho institucional do programa eu diria que há quatro houve quatro quatro problemas o primeiro problema por conta dessa subestimação dos problemas tanto no chão da produção como na estrutura institucional que precisava ser mobilizada houve um problema de planejamento e precariedade da gestão houve um certo voluntarismo no começo do programa se acreditava que tendo recursos que envolvendo as organizações dos agricultores as coisas se resolveriam mais facilmente você conseguiria concentrar essa produção essa oferta da matéria-prima e isso se se resolveria então houve uma certa subestimação disso que resultou num planejamento complicado e numa precariedade da gestão hoje o que é mais ou menos consenso entre as pessoas que fazem avaliação de arranjos de gestão de políticas públicas é que você tem dois níveis de gestão de políticas públicas no âmbito do governo federal um para as prioridades e aí a gestão é de alto nível de alto nível ela é ágil você tem um equilíbrio entre competências técnicas e políticas e daí por diante esse é o caso do PAC esse é o caso do Brasil sem miséria e talvez a gente pare por aí então como não é possível ter esse tipo de arranjo de gestão de políticas para todos os outros programas aí você tem um degrau enorme entre essas grandes prioridades e todo o resto todo o resto fica ao sabor de um certo voluntarismo muitas vezes nos quadros intermediários e isso vai acontecer também no PNPB que passa a sofrer também um outro problema que é a mudança na maneira como o tema combustíveis vão ser tratados na agenda do governo federal quando descoberta do pré-sal etc. etc. muda um pouco a hierarquia de temas e problemas dentro desse setor então o PNPB deixa de ter a atenção toda em termos de prioridade no âmbito do governo federal que ele tinha antes então esse foi o primeiro esse é que eu diria um primeiro problema que se mantém é um problema de planejamento de precariedade de gestão segunda coisa você tem uma ausência da dimensão ambiental no programa ou para não dizer que você tem uma ausência da dimensão ambiental a dimensão ambiental é tratada exclusivamente pelo seu viés já naturalmente positivo é uma fonte renovável de energia é um combustível menos poluente no momento do uso no momento da queima e isso faz dele um combustível supostamente ambientalmente desejável na verdade não é bem assim ou seja você tem um conjunto de temas e questões de ordem ambiental envolvidas na produção de biodiesel que passam completamente ao largo das preocupações ao largo dos instrumentos de planejamento e de gestão do programa esse é um segundo tema eu diria delicado o terceiro tema delicado no desenho institucional do programa é a maneira como se pensou a articulação entre a pesquisa e a assistência técnica então o tema da pesquisa e da assistência técnica foram pensados de maneira excessivamente pontual ou seja eu faço convênio com cooperativas de técnicos que vão prestar assistência técnica e por aí vai se melhorar a produção não como eu tentei dizer instantes atrás você ter um afranjo capaz de fazer frente a essas dificuldades na estrutura da produção tal como eu disse agora há pouco exigia um arranjo muito mais robusto em termos de produção de conhecimentos e portanto uma entrada muito mais forte dos órgãos de pesquisa nisso e segundo lugar a precariedade da oferta de assistência técnica absolutamente não foi enfrentada então esses dois problemas associados significaram uma falha grave no meu modo de ver no desenho institucional do programa e o quarto e último é a dependência da Petrobras então por um lado digamos assim é um luxo o governo federal poder contar com o aporte de uma empresa da dimensão da Petrobras por outro lado como a Petrobras é uma empresa digamos assim para estatal ou seja não é exatamente uma empresa pública mas ela é uma empresa fortemente influenciada pelas diretrizes do governo federal uma mudança na orientação política do governo federal poderia fazer com que boa parte desses esforços se ponham a perder com um estalar de dedos ou seja boa parte das apostas que estão sendo feitas no programa elas dependem de um envolvimento e da internalização de custos que a Petrobras só pode fazer porque ela é uma empresa dessa natureza mas não porque há uma internalização no conjunto de agentes envolvidos na estruturação do programa que pudesse fazer com que esses vetores se sustentem no futuro a última questão que eu gostaria de abordar então diz respeito ao futuro então ao futuro é difícil a gente fazer previsões e etc então em vez de fazer previsões ou de chutar o que deve acontecer com o programa eu diria que a gente tem aí cinco ou seis temas temas sensíveis que dependendo da maneira como eles forem equacionados farão com que o programa tenha uma feição ou outra nos próximos anos por trás desses desses cinco ou seis temas sensíveis tem duas questões de fundo que podem ou não ser enfrentadas uma delas é para que serve o programa o programa serve para fazer inclusão social para ser mais uma alternativa de política para a agricultura familiar claro o programa tem o seu primeiro propósito que é constituir uma fonte nova de produção de energia mas pensando no tema que nos é mais caro digamos assim de um ponto de vista socioambiental para que serve o programa um tipo de resposta é não o programa serve para fazer inclusão social e aí não importa nós vamos fazendo isso devagarzinho a gente melhora um pouco a renda dos agricultores a gente melhora o preço enfim é um tipo de visão a outra visão um pouco mais ousada digamos assim é que o programa deveria efetivamente servir para fazer inclusão produtiva ou mais do que isso para mostrar como é possível construir arranjos de mercado que internalizem seriamente a variável social e a variável ambiental isso deveria ser o desejável porque isso não sinalizaria caminhos aprendizado a criação de estruturas institucionais para organizar por assim dizer uma outra economia mas essa é uma questão que pode ser enfrentada ou não e a depender da resposta a essa pergunta vem a resposta a outra pergunta estrutural que é que tipo de balanço você pode fazer dos 10 anos da experiência do PNPB tem um tipo de balanço que sinalizaria algo mais ou menos na seguinte direção o programa tem 10 anos nós estamos só no começo de uma curva de aprendizado e portanto nós temos que ir promovendo mudanças ajustes incrementais essa parece ser um pouco a linha que vem predominando uma outra linha possível seria dizer o seguinte passados 10 anos nós geramos um conjunto de aprendizados que nos permitem dar um salto de qualidade e portanto ter uma espécie de versão 2.0 do PNPB para os próximos 10 anos eu acho que essa segunda seria uma representaria digamos assim um caminho mais profícuo ou seja permitiria enfrentar de maneira mais decisiva de maneira mais direta alguns gargalos estruturais que no meu modo de ver se concretizam em 5 ou 6 temas sensíveis o primeiro tema sensível que eu só vou mencionar porque eu não tenho conhecimento técnico para falar dele com propriedade diz respeito aos outros incentivos que estão para além por exemplo da esfera do MDA dois exemplos um deles a questão tributária me parece que os incentivos tributários contidos no desenho do PNPB não estão surtindo os efeitos desejados acho que o colega do MDA falou algo nessa direção mas eu não sou especialista nesse tema então eu não saberia opinar melhor e há um outro tema sensível que é o tema da logística da maneira como se dá as compras e a distribuição isso cria alguns entraves que poderiam talvez ser resolvidos de uma outra maneira mas esses são dois temas repito sobre os quais eu não tenho muita propriedade então eu prefiro não falar muito a respeito disso tem um segundo tema sensível que é o planejamento de longo prazo do PNPB quer dizer que metas se tem para o médio e longo prazo porque aqui a gente tem uma variável delicada quanto mais rápido for o calendário de expansão do PNPB mais difícil é fazer a inclusão dos agricultores mais pobres porque eu tenho um imperativo de oferta de matérias-primas que faz com que eu acabe sempre privilegiando onde a oferta está organizada então se esse calendário de expansão da produção do biodiesel for mais acelerado diminui a minha margem de manobra para organizar essas mudanças estruturais capazes de fazer inclusão do biodiesel então esse é um segundo tema sensível eu diria e junto com ele vem eu diria esse segundo tema ele tem a ver com o planejamento geral da iniciativa então seria necessário reforçar esses elementos de planejamento do programa para além do que você tem hoje terceiro tema sensível aperfeiçoar o desenho então hoje e eu não culpo nem de longe os colegas do MDA por isso eles já fazem eu acho uma grande tarefa administrando o selo combustível social tal como ele é mas eu tenho a impressão de que se poderia ter exigências qualitativamente superiores no mecanismo como o selo combustível social então tem uma série de requisitos sociais e ambientais na produção que precisariam ser incorporados nos mecanismos de controle do programa de alguma maneira o que eu estou querendo dizer é só mostrar que você compra uma parte da produção da agricultura familiar talvez nesse momento agora já seja pouco ou seja eu precisaria internalizar aqui alguns outros critérios e a gente tem várias experiências cada uma delas com seus problemas é claro mas que podem servir de inspiração para isso a maneira como se negociam por exemplo os critérios na certificação socioambiental de florestas em alguns casos é uma delas a gente poderia buscar outras enfim não estou propondo substituir um modelo pelo outro mas eu acho que é possível sofisticar e mais do que isso é necessário internalizar mais elementos socioambientais do que simplesmente o compra da agricultura familiar ou não não sei se vai ter duas categorias de selo não sei mas algo nessa direção precisaria ser feito quarto lugar o quarto tema sensível diz respeito aos atores e competências mobilizados então eu diria o arranjo que se tem hoje ele é excessivamente restrito para dar conta dos propósitos do programa então a entrada da pesquisa é muito frágil a entrada da assistência técnica é muito débil e a dependência do que faz a Petrobras é excessivamente grande e tremendamente arriscada então é necessário mudar um pouco essa arquitetura de agentes e competências mobilizadas no programa quinto tema sensível um programa de produção de biodiesel ou como disse o Inacisax alguns anos atrás um pró-olhos isso foi um pouco também um tema que surgiu aqui nas questões do André e do Flexor a resposta mais natural para quem pensa na agricultura familiar seria claro um pró-olhos porque se a questão é a inclusão da agricultura familiar um programa voltado à estruturação de mercados de óleos produzidos com matéria prima produzida pela agricultura familiar faz muito mais sentido do que um único mercado de energia porém não é simples assim porque uma parte do sucesso do PNPB diz respeito justamente ao fato de que você tem um sistema de compra centralizado ou seja uma característica do mercado de combustíveis que você não tem nos outros mercados então por um lado seria desejável diversificar essas possibilidades de entrada da agricultura familiar nos mercados de óleos por outro lado não é uma engenharia institucional simples enfim isso traz aí um 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 conjunto de problemas sobre o qual a gente pode conversar depois mas independente da do escopo dessa dessa iniciativa uma coisa eu acho que é certa e ainda não tem sido colocado suficientemente à mesa que é a necessidade de uma nova geração de políticas para a agricultura familiar então a gente teve nos anos 90 uma grande inovação que foi a criação do Pronaf a gente teve nos anos 2000 uma grande inovação que foi a diversificação dos mercados para a agricultura familiar com o PNPB mas também com outras iniciativas como o PNAE PAA e etc e eu diria para os próximos 10 anos tão maduras as condições para criar uma iniciativa pública vigorosa que signifique acesso a mercados para a agricultura familiar com contornos mais amplos baseados nessas experiências e assim sucessivamente essa questão talvez ainda não tenha aparecido justamente porque a agricultura familiar ampliou muito o seu espaço sob os dois governos Lula em alguma medida também sob o governo Dilma mas é uma questão madura digamos assim na agenda e por último sexto e último ponto e por aqui eu termino tem uma pergunta difícil de responder que é quem são os agentes coletivos por parte da agricultura familiar que podem ser os protagonistas de uma agenda com essa característica então como eu disse antes o agente da agricultura familiar que é o interlocutor constituído hoje é o movimento sindical a CONTAG a FETRAF e etc mas e isso é uma questão reconhecida por essas próprias organizações isso que eu estou dizendo agora elas não têm a tradição de discutir de enfrentar temas dessa natureza de organização de mercados então das duas ou essas organizações vão incorporar mais de maneira mais significativa esse tema na sua agenda nos próximos anos ou vai ser necessário simultaneamente aos esforços institucionais favorecer a criação de novas organizações da agricultura familiar que venham a fazer essa interlocução vale lembrar que isso é uma coisa que aconteceu por exemplo na virada dos anos 80 para os anos 90 com o crédito uma parte do sucesso que você encontra hoje no Pronaf deve-se ao fato de que na virada dos anos 80 para os anos 90 se constituiu um sistema de crédito alternativo no sul do Brasil chamado sistema Cressol com a criação de banco banco mesmo da agricultura familiar que criou um know-how que foi levado para dentro do estado e que faz com que os programas de crédito funcionem relativamente bem então talvez algo similar tenha que acontecer no âmbito da produção ou seja a criação de novos atores e junto com os novos atores da agricultura familiar se a gente quer que o PNPB cumpra esse critério mais amplo de internalizar de maneira mais consistente variáveis socioambientais talvez o leque de parceiros do programa tenha que ir além das empresas das organizações de assistência técnica das organizações de agricultores e incorporar outros tipos de organizações sociais que possam ajudar nessa internalização e no monitoramento acho para terminar então que nem de longe esses seis temas esgotam claro como eu disse antes é um olhar particular é um olhar desde uma uma entrada muito específica que eu tenho nesse tema mas eu tenho um pouco a impressão de que esses temas sinalizam um pouco as ordens de dificuldades ou as dimensões que vão ter que ser enfrentadas para que os próximos dez anos nos permitam ter ainda mais ganhos do que a gente teve nos últimos dez que repito não são poucos porque é uma experiência complexa num tema delicado mas que justamente por isso exigem que a gente coloque os desafios e as formas de enfrentá-los também nesse mesmo patamar acho que era um pouco isso a ideia Obrigado eu queria usar uma pergunta você não falou exatamente isso mas não sei se um dos problemas dessa questão dessa meta da inclusão social da inclusão produtiva do PNPV não ter funcionado como esperado há algum tempo é de que essa meta foi colocada dentro do MDA será que o MDA é o fraco dessa cadeia de gestão do PNPV aí eu penso um pouco assim quando ele foi criado originalmente uma ideia assim de ainda aquele ambiente neoliberal mais forte de focalizar a política então você até criou um ministério pequenininho com menos dinheiro para gerar um separado de culturas que fazem a coisa grande que são pequenininhos que podem ter umas políticas específicas então esse bola o PNPV e aí vamos legal vamos colocar uma parte social importante como objetivo do programa só que esse esse objetivo é colocado para quem vai gerir isso o MDA que dentro desse órgão gigantesco que o André mencionou que faz a gestão do programa não me parece ter tanta força assim tanto que o próprio MDA em vários momentos resistiu não mais recentemente mas no passado da aceleração do aumento da mistura então do P3 P4 P5 o MDA sabia que se isso fosse acelerado seria impossível você agregar famílias no programa com diversidade produtiva até daria mas seria o pessoal da soja quem estaria e o pessoal do sul então esse histórico de decisões talvez me mostre um pouco que o MDA não consegue ter poder de fogo ali dentro desses litígios que surgem na hora de tomar lições estratégicas dentro do andamento da política eu acho que o problema não é bom primeiro com a essência do que está na sua pergunta eu concordo o MDA é pequeno em termos de recursos recursos mesmo técnicos de peso político e etc para levar adiante uma tarefa tão pesada do ponto de vista estrutural como essa de fazer inclusão de agricultores no mercado com essas características não é pouca coisa é um mercado que requer estabilidade enfim é um mercado sério um mercado de gente grande digamos assim agora eu diria o seguinte se não é o MDA não tem outro ator que podia fazer isso porque é no MDA que estão que está a sensibilidade institucional para o tema e é no MDA que estão os parcos mas são os existentes recursos institucionais com capacidade de lidar com esse tema então qual é a questão por um lado não tem outro senão o MDA mas o MDA não reúne o conjunto de capitais e de habilidades e de recursos necessários para isso seria necessário um arranjo institucional de políticas que funcionasse melhor então não dá para pensar isso sem o MDA mas só o MDA não consegue e é um pouco isso que eu estava falando quando eu mencionei o estilo de gestão pública que você tem no governo federal hoje então você precisaria ter para o PNPB um arranjo com o grau de priorização e de envolvimento de agentes que você tem por exemplo no Brasil Sem Miséria bom, vale dizer por exemplo no Brasil Sem Miséria você tem também exatamente esse problema a perna frágil do Brasil Sem Miséria é a chamada inclusão produtiva a parte de transferência às famílias funciona extremamente bem a parte da inclusão produtiva é precária então você nota que mesmo num programa que tem toda a prioridade como o Brasil Sem Miséria essa parte é difícil ela é complicada então você imagina quando é um programa que é quase que largado para que os agentes se virem e façam o que eles conseguirem aí é maior ainda então eu diria um programa como esse não é só o PNPB você teria que ter esse tema da inserção da inclusão produtiva deveria ser um tema priorizado pelo governo federal já que o enfrentamento da miséria de maneira estrutural é uma prioridade programas como o PNPB deveriam ter um outro status do ponto de vista da lógica da gestão dos programas no âmbito do governo federal porque da maneira como está é impossível para citar apenas um caso aqui nós estávamos falando muito aqui de pesquisa e assistência técnica assistência técnica está no MDA mas a pesquisa está no Ministério da Agricultura nunca que o Ministério da Agricultura vai se subordinar a uma diretriz e a uma gestão de um técnico do MDA então ou você tem uma estrutura interministerial que articule isso ou não vai funcionar ou vai continuar dissociado ou você vai ter uma articulação muito pontual muito frágil e daí por diante então respondendo diretamente a sua pergunta eu diria você tem razão em dizer que o MDA tem fragilidades para levar isso adiante mas por outro lado não tem outro ator e aí a questão para mim é isso você precisaria de um arranjo mais robusto de gestão de política tal qual você tem para outras políticas no âmbito do governo federal e por aí talvez fosse possível superar esse tipo de dificuldade essa questão ambiental é um exemplo claro de que não há conversa entre o IBAMA o MDA vai lá o organismo cooperativo pagando passagem técnico vai lá aí chega o fiscal do IBAMA e com razão evidentemente embarga toda a área que tira metade do assentamento do PNPB então é um exemplo que não há diálogo entre as duas esferas o colega do MDA cometeu até um ato falha não, isso daí não somos nós é o governo federal exatamente e outra coisa essa tal sensibilidade do governo que fez ter uma inclusão os bastidores da discussão sobre o B7 no governo disse que a Dilma bateu um martelo para subir o B7 quando a GV apresentou um estudo mostrando que não havia impacto na inflação então vamos gastar mais soja sem que haja impacto na inflação então tá a preocupação de inclusão produtiva ou de quem é que vai bancar isso esse aumento de necessidade de produção não passou pelo crivo ali da decisão sim e esse é um problema do Estado brasileiro que ele está fortemente orientado com planejamento de curto prazo é a mesma coisa quando você vai falar do tema das hidrelétricas não é o tema da nossa conversa aqui de hoje mas acontece exatamente a mesma coisa então você diz bom ou eu faço o Belo Monte ou então vai faltar energia e aí você fala bom se é assim então tá então vai fazer Belo Monte vamos tentar minimizar o estrago aqui porque já que tem que ter tem agora tudo bem para que a gente não tenha um novo Belo Monte daqui a 5 anos daqui a 8 anos daqui a 10 anos qual é a alternativa de longo prazo então esse tema do longo prazo está completamente ausente ou você coloca as coisas nesse termo ou você vai estar sempre premido por essas e a ditadura do curto prazo é isso é o gasto público é a inflação e não vai muito além disso e claro se não prejudicar a questão da pobreza e etc e tal acabou isso é o que está no radar do que é monitorado cotidianamente e preside todas as decisões todo o resto vai fazendo essa ideia porque a prioridade é essa daqui e nesse caso valeu isso de novo tem uma pergunta você está fazendo algumas análises de conjuntura algumas análises do momento que a gente está aqui a gente tem a leitura de que o movimento sindical os movimentos sociais do campo eles vivem um momento delicado para não falar em crise tem uma ausência de mobilização só tem a gente tem que conversar muito com o pessoal da MST de outras organizações que relatam as dificuldades tem muita gente saindo do campo que é uma análise tua de como isso afeta a perspectiva do PNPB e de se estruturar cadeias produtivas num campo que está cada vez mais vazio ou mais está sofrendo muito intensamente os fluxos migratórios de gente deixando o campo indo para a cidade existe a possibilidade de se construir mecanismos ou políticas institucionais que contenham esse fluxo ainda mais sendo visto que não é uma coisa só do Brasil a gente está no planeta faz poucos anos a gente viveu a impressão de mais gentilidade do que no campo como é que você vê isso? esse é um tema um pouco bem delicado porque a gente se acostumou a olhar para as áreas rurais brasileiras pelo menos quem tem a minha idade ou um pouco mais sob um registro que era o registro do êxodo rural eu já diria de quase duas décadas para cá a gente não tem mais êxodo rural no Brasil então você olha a taxa de crescimento das metrópoles ela está estagnada você tem um crescimento muito grande das chamadas cidades médias e você tem uma perda de população muito grande nos municípios com menos de 20 mil habitantes alguns municípios e algumas áreas rurais tem inclusive atraído população porque como você não tinha mais pelo menos na década passada e de novo agora você não tinha mais aquela situação de que para eu melhorar de vida eu tenho que ir para as metrópoles então a partir dos anos 90 você começa a ter um desemprego nas metrópoles esse desemprego foi revertido na década passada mas simultaneamente você teve também uma expansão do emprego nas pequenas cidades então você tem hoje uma heterogeneização muito grande dos fluxos migratórios se você olhar o mapa do crescimento populacional você não tem mais aquela situação o sul e o norte vindo para o sul para o sudeste etc é uma coisa bem mais equilibrada digamos assim um fenômeno que você tem e isso sim vai na direção do que você está sinalizando é o fato de que cada vez menos pessoas vivem da agricultura então quando você vai por exemplo nessas várias cidades do nordeste mesmo nessas regiões que nós estávamos falando agora a Pedra Branca no Ceará a região de Irecê e etc você tem um fenômeno que tem 10, 15 anos para cá que é a mobilidade intramunicipal então você tem uma família de agricultores em que só dependem do sítio para viver os pais basicamente o pai e a mãe e os filhos trabalham na cidade com o fenômeno das motocicletas o barateamento das motocicletas etc os meninos continuam vivendo os meninos e as meninas continuam vivendo no sítio para não ter que pagar um aluguel na cidade etc e eles fazem deslocamentos diários e vão trabalhar na cidade ou às vezes até o contrário porque como as crianças também estão acabando as escolas rurais as crianças precisam estudar na cidade às vezes a família se muda para a cidade e o pai e a mãe fazem deslocamento diário com a motocicleta etc vão trabalhar no cultivo na lavoura no final do dia volta para a cidade então esse é um fenômeno que faz com que estatisticamente você tenha a impressão de que o Brasil está se urbanizando muito mais do que de fato está então se você for considerar isso quer dizer esse cara que mudou para as pontas de rua como eles chamam no nordeste para o núcleo urbano da cidade mas continua trabalhando na zona rural ele tem o sustento dele e continua ligado à agricultura mas para efeitos estatísticos no IBGE ele é um urbano tanto quanto nós aqui que moramos sei lá na Vila Mariana aqui em São Paulo então é um urbano completamente diferente do ponto de vista das necessidades etc e sobretudo os vínculos dele com a produção agrícola da família não foram completamente cortados então primeiro você tem essa situação não é um fluxo de urbanização e metropolização violento como a gente teve nos anos 70 e nos anos 80 a dinâmica demográfica hoje é muito mais heterogênea e muito mais multifacetada e sobretudo as populações elas se orientam elas são muito pragmáticas então a questão é assim como nos anos 90 virado nos anos 90 e nos anos 2000 as pessoas deixaram de vir para as metrópoles por quê? porque tinha não tinha o Bolsa Família e etc mas tinha uma coisa que nos anos 80 não tinha que eram as aposentadorias rurais então entre ser um desempregado nas metrópoles e ficar lá no interior onde o avô a avó o tio uma tia tem pelo menos aposentadoria rural as pessoas já ficavam mais as pessoas até voltavam em muitos casos então hoje em que você tem essa uma ampliação das ofertas de emprego nas pequenas cidades tudo bem que é um emprego de baixa qualidade é um emprego no comércio muito puxado pelas transferências e etc mas é um emprego então as pessoas inclusive voltam então você tem essa situação e aí se você tiver uma produção na água pecuária que te permita você ter uma verdadeira classe média ligada à agricultura como você teve na Europa e etc as pessoas vão as pessoas vão para onde as condições de vida apontam melhoria então se você tiver perspectiva de uma renda estável de qualidade e etc as pessoas vão não vão todos porque tem uma questão de preconceito das próprias famílias com o trabalho na agricultura então se você conversar com um agricultor essa coisa que a gente fala a gente que é estudioso e etc não a gente quer que o filho de agricultor seja agricultor e etc isso é um romantismo nosso se você for perguntar para nove em cada dez agricultores ele não quer que o filho seja agricultor ele quer que o filho seja outra coisa ele quer que progrida e etc então não agora a questão concreta é isso aonde tiver as melhores oportunidades as pessoas vão as pessoas são muito pragmáticas então eu diria não é uma coisa como o PNPB ou outros mercados agrícolas etc não vão significar uma retenção total da população nas áreas rurais mas também não acho que isso seja completamente desejável mas para uma parte das populações a oportunidade de ter renda passa pela criação de mercados desse tipo